Eu vou suspender por alguns minutos para os convidados que estão fazendo o cadastro lá fora, para que nós possamos chamá-los para compor a mesa. Daqui a pouco a gente retorna. Está suspenso esta audiência. O primeiro do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião se destina a debater a ação do MST na invasão da fazenda Ariadnópolis, no município de Campo do Meio, em 2011, e o descumprimento pelo movimento da decisão judicial da reintegração de posse. E também a receber e discutir e votar proposições desta comissão. Passando a primeira fase da ordem do dia, a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública de convidados. E a presidência, então, já convida para tomar assento à mesa o senhor Braulio Pinto Coelho Gonzaga, que já está aqui conosco, o defensor público, o Romulo Luiz Veloso de Carvalho, que estava aqui conosco agora há pouco, mas está chegando aqui. O Diego Borges Cruvinel, advogado da Sociedade Individual de Advocacia, a Cláudia Cristina Pereira Moreira, que é advogada da Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo, Cápia, o senhor Giovanni de Souza Moreira Júnior, que é o diretor da empresa Cápia Agropecuária, Enia Guedes Bueno, que é representante da FAENG, Federação da Agricultura de Minas Gerais, a Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, que é defensora pública, Robson Machado de Sá, prefeito da cidade do Campo do Meio, e Ivan Gunter, coordenador do Movimento Brasil Livre. Esses são os convidados, mas temos também convidado o coronel PM, Albert Figueiró, não compareceu, o senhor presidente da Câmara também, o Giano, apareceu, o Ronaldo Ernesto Scucato, ainda também não temos a presença, o da Osseng, o Ricardo Quadros do Alguenton, que é da Sindicato Rural de Montescuaro, ainda não está presente, Marcos Siqueira Campos Lobato, Rosi Meire Gonçalves, que é a diretora também, já está aqui conosco, e o Marcos de Abreu Silva, que é advogado. Está aqui também ou não? Na medida que o outro show chegando, nós vamos colocando aí para sentado, e para depois a gente dar a palavra. Na condição de coautor desse requerimento, que deu origem a esta reunião, passo a ter minhas considerações, aonde esta história, hoje nós temos aqui para contrapor a audiência da semana passada, aonde estava presente aqui o Movimento Sem Terra, alguns deputados da Comissão de Direitos Humanos, e também convidados, e tinha pessoas até de outras partes do país, e parece que tinha até gente até de outros países, porque falaram em castelhiano. E que falaram um monte de mentiras, na verdade, onde diz que a área é toda produtiva, hoje ela foi no passado, quando não estava na mão deles, quando estava na mão dos verdadeiros donos, hoje ela não é produtiva, essa audiência, inclusive, está sendo ao vivo, para mais de 300 cidades, sem contar que está pela internet, então está para o mundo inteiro. Então é bom que a gente se manifeste, mostrando o que o Movimento Sem Terra tem feito em Minas Gerais. Eu estive lá presente, fiz questão de visitar esta fazenda. E o Gustavo, fiz questão, está aqui conosco o deputado Gustavo Santana, que eu agradeço muito a sua presença, é que está bem ligado ao setor agropecuário. E lá, Gustavo, eu visitei, eu fiquei lá durante seis horas, das oito da manhã às duas da tarde. E só vi uma pessoa trabalhando, prefeito, só uma pessoa trabalhando. O pessoal só andando de carro para baixo e para cima, a gente, área improdutiva ao extremo, e as produtivas, com todas as informações, claro, que eram áreas arrendadas, eles mesmos não produzem. Então vimos totalmente o contrário do que eles se manifestam. E vimos absurdos, como o Estado, por exemplo, colocando energia elétrica em uma área que nem foi assentada, e sim ocupada, invadida. Até água, o caminhão da Copasa instalando água para invasores. O chefe, o tal do Silvinho Neto, humilhando, sendo acusado de agressões, até ameaça de morte para várias pessoas do movimento que não combinam, que não aceitam as regras que eles propõem lá, que são regras que não são reais, verdadeiras, são coisas realmente de bandidos mesmo. Essa é a realidade. Então, o que nós não vimos lá foi o objetivo, que eu saio que é o social da terra, que é assentar para produzir, para cuidar das suas famílias. E para eu contar, ainda conversei com pessoas que disseram que nem lá vão. Então, essa é a realidade. E o que está acontecendo em Campo do Meio, agora com essa reintegração, é um marco. Nós temos que cumprimentar aí o juiz que teve essa coragem de enfrentar e realmente fazer justiça. E é o que nós esperamos, porque, a partir do momento que sai o PT do governo, agora está saindo o Temer, que até foi mais equilibrado. Mas agora muda. Agora tem uma proposta a nível nacional onde a Constituição será respeitada, onde a invasão de terras, onde a valorização, esse incentivo aos invasores, a criminalização, que de forma criminosa, hoje banalizada no Brasil, é para acabar. E o juiz, no nosso entendimento, ele teve uma atitude corajosa. Inclusive, o juiz que deu esse parecer, Gustavo, ele, antes de ir, foi lá, antes de ir, foi na fazenda. Ele andou lá na fazenda por quatro horas, acompanhado de policiais, para ter segurança. e, então, ele viu em loco aquilo que eles estão falando aí. Ontem mesmo, fizeram um monte de... Prozinar à vontade aí, falando que é uma área totalmente produtiva, que tem café disso, que tem aquilo, e mostraram os vídeos. Só que o vídeo que ele mostrou, Sr. Giovanni, denuncia a farsa, porque o vídeo que ele mostra, primeiro, mostra uma mansão na beira do lago. Sem terra, não tem dinheiro para fazer mansão. Segundo, mostra os cafés todos falhados. Isso significa que café com falhas, café irregular, não é produtivo e, ao mesmo tempo, não é viável. Então, mostra que o pessoal não tem esse trabalho. E, segundo, ele diz que lá tem 450 da família, e mostrou a cara de dois. Então, se mostrou a cara de dois e os outros. Mostrou apenas duas pequenas lavouras, e as outras 400 e tantas... Cadê? Então, até a gente que conhece o meio rural, que vive no meio rural, o próprio vídeo dele denuncia o contrário. Não mostra que há nada de área produtiva. Essa é a realidade. Você pegar uma área de 2.900 hectares, vai produzir em 15, 20, pelos assentados, dos assentados não, pelos invasores, não significa que o objetivo que eles tanto falam está sendo cumprido. Então, o objetivo desta audiência é mais no sentido de mostrar o outro lado que, na semana passada, eles vieram aqui, fizeram um carnaval todo, todo agressivo, inclusive, com a minha pessoa. Inclusive, estava o deputado Bruno Engel, que vai tomar posse agora em fevereiro, também do nosso lado. Inclusive, está chegando aqui agora há pouco, e teve um probleminha no trânsito. Mas, acabou de chegar. Falei nem chegou. Isso aí, bate palma para ele ver isso aí. Senta aqui. É o mais novo deputado de Minas Gerais. Esse é o Bruno Engel, 22 anos. 21, né? Já estou te envelhecendo. Você tem que aumentar a idade, senão o pessoal não vai te respeitar. Está muito novo. Mas é um advogado e está vindo aqui com força. Já é a terceira audiência que ele está vindo e enfrentando, inclusive, os movimentos também. Do PSL, né? E vai ser um grande parceiro. E eu estou muito feliz, inclusive, porque está... Bom, geral. Geralda Osseng, representando o doutor Scucato. No próximo mandato, senhor Giovanni, nós vamos ter aqui dois delegados e uma delegada. Todos já colocou à disposição que quer estar participando desse movimento nosso pelo direito de propriedade. E entre isso está chegando o doutor Eli. Ele estava tentando ver se saía de Brasília, ele estava em Brasília, para vir para cá hoje ainda. O doutor Eli é um delegado experiente de Uberaba e falou assim, olha, se tem uma coisa que eu conheço, deputado, é sem terra. Eu já entrei e já prendi gente lá dentro dos movimentos. E tem traficante, tem pedofilia, e eu já pus esse povo para correr, já pus na cadeia. Agora você vai ter um parceiro com força para trabalhar pelo direito de propriedade. Então pode, prepare-me, gente. A partir de fevereiro está chegando... Tem o outro... Está chegando também a delegada doutora Sheiba, lá de Juiz de Fora também, é muito animada. E está chegando também mais dois coronéis também, da mesma forma. Um dos coronéis, inclusive, é veterinário e ligado ao campo também. E com a mesma proposta. Nós vamos ter aqui, só ligado a esse movimento do direito de propriedade, está chegando mais seis pessoas para engrossar aqui o couro a favor do direito de propriedade e contra esses movimentos criminosos que tem, não só no campo, como na cidade também. Então, se Deus quiser, o ano que vem vai ser mais fácil para nós trabalharmos. Mas eu esperando que até o ano que vem essa propriedade já tenha sido feita toda a desocupação. Então, é isso, minhas considerações. O que eu queria fazer agora ou depois? Você quer fazer as considerações agora ou depois? Pode ser depois? Então, eu vou passar a palavra para o senhor Giovanni, que é o empresário, dono da propriedade, que está aqui, seus familiares também, e sócios, para que possa já fazer a explanação. Boa tarde. Só um minuto. Ô, Robson, o prefeito do Campo do Meio, podia sentar aqui conosco? Fica à vontade, senhor Giovanni. Bom dia a todos. Eu cumprimento aqui a mesa. Senhor Giovanni, desculpa, eu vou te interromper, nós temos um videozinho para passar sobre a fazenda, é seis minutos, está no jeito? Aí acho que era melhor até para... Aí eu passo a palavra para o senhor. Obrigado. 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 Meu nome é Gilberto Antônio Faustino, sou de Campo do Meio, sou sem terra, e estou aqui de vidro acontecendo várias coisas lá, que lá não tem nada de coordenador, não tem nada de sem terra. Tem uma quadrilha de criminoso, de pilantra. Entendeu? É isso que está tendo lá. É um bando de pilantra. Eu sou lá, eu moro lá, eu estou lá dentro, eu sei o que acontece no dia a dia, quem é as pessoas que é roubada, quem é as pessoas que é enganada, e o que que não está sujeito lá. Não está sujeito lá o quê? Se nós não vim na viagem apoiar o Pimentel, nós não ganha lote, nós é expulso do nosso lote. Está ali meu amigo Mauri, eu estou aceitando ele dentro da minha casa, porque a casa dele foi roubada, não sobrou nada, nem objeto, nem documento, nem foto. Mas roubada por quem? Roubaram pelos próprios sem terra, pelos próprios coordenadores, mandado pelo Silvinho Neto. Eles vão armado, certo? E falam, você está aqui, você não está com nós, então fora. Fora e já cata as coisas, rouba tudo, e xispa com aquela pessoa dali. Entendeu? E eu estou aqui, eu estou correndo risco de vida. Estou sendo ameaçado, porque eu não concordo com a covardia que ele está fazendo com o povo. Aí eles me expulsaram do movimento. Eu estou expulso, graças a Deus. Esse rapaz, o Silvinho Neto, tem o apoio do Sr. Rogério Corrêa. Tem três anos que ele chegou lá, eu quero que vocês vejam isso aí. Três anos que ele chegou lá. Ele hoje tem 200 cabeças de vaca. Agora de onde está vindo o dinheiro? O Sr. Rogério Corrêa deve saber, que é projeto deles. Olha, eu estava no assentamento de Guapé, e chegou uma responsável pelo INCRA, e disse, está vindo milho para vocês plantar. Aí, beleza, o milho chegou. Aí nós não vimos para onde foi. Diz que foi um caminhão de milho. E seis caminhões de adubo, que era para adubar o milho, adubar para a gente, para adubar o milho, para a gente começar a carreira. Sumiu o adubo. O INCRA teve a intenção de adubar. Só que o Silvinho comeu. O Silvinho é que vendeu esse adubo? É o grupo deles. Eles têm um grupo. O grupo chama-se Silvo Neto, funcionário do governo. Michel, assistente social, funcionário do governo. Bruninho, funcionário do governo. Tuíra, funcionário do governo. Tem muitos. Lá tem 13 funcionários do governo do MST. Eles pegam os trabalhadores, enganam, vão no grande centro, tiram o pessoal dos grandes centros, com promessa de que vai dar terra para o pessoal. Chega lá, depois que a polva está na mão deles, eles pegam o pessoal e fazem o pessoal ser escravo na mão deles, usando as pessoas como cabo eleitoral para o PT. Tudo dirigido pelo Silvinho e pela mulher dele, a Michele. Eles entraram na propriedade do meu amigo e saquearam a casa dele enquanto eles estavam em um momento difícil na vida dele. E eu, como vizinho, fui defender ele. O que aconteceu? Chegaram umas 30 pessoas fortemente armadas, mulher com faca, com facão, com foice, com machado na mão, derrubando a casa dele, barbarizando. Eu fui tentar entrar na propriedade e pegaram eu com facão para cortar meu braço. No Brasil não tem lei sobre eles, de hipótese nenhuma. Eles mandam em tudo dentro do Brasil. É meu filho não. É meu filho não. Não, o seu filho. O seu filho é júlio. Então, bota a explica. Eu resido nessa casa desde 98, e por inumas vezes nós fomos retirados à força lá de dentro, por integrantes da MST, em sua maioria das vezes liderado pelo Sebastião Mélia, pelo Silvio Neto, pelo advogado deles, doutor Exânio. E já tivemos armas colocadas na cabeça, facão no pescoço. Lá nós temos algumas figuras carimbadas lá em Campo do Meio. Uma já foi dita por diversas vezes aqui, o Silvio Neto, porque ele mora em Campo do Meio, é o líder do MST lá, está lá o tempo inteiro, eu moro lá, eu encontro com ele na estrada quase todo momento. Embora ele seja invasor de terra, ele não mora em cima da terra, ele tem uma casa alugada na cidade, promove invasões no norte de Minas, está aqui em Itatiaio Sul, está lá em Campo do Meio, está em Guapé, ele está em vários lugares aí, ele também junto com a quadrilha dele lá, com a milícia dele, eles criaram uma associação lá, sabe, uma cooperativa, eles colocaram o nome dela como Cooperativa dos Camponeses Sul-Mineiros. Ela hoje tem três, três pessoas à frente dela da diretoria, uma dela é a Tuíra Tule, além de ser uma família muito rica da cidade de Alfenas, lá perto da gente, herdeira de diversos hectares de terra, e ela há pouco tempo atrás, ela esteve na faixa de Gaza, junto com o pessoal das Farc, aquela turma lá, está no Facebook dela, viu gente, quem quiser entrar, Tuíra Tule, ela esteve lá como treinamento de milícia mesmo, treinamento terrorista, para colocar em prática aqui em Minas Gerais. Está lá as fotos dela, ela com o turbante, com a mão estendida, está lá para quem quiser ver, Tuíra Tule no Facebook dela. O que tem é o seguinte, minha fazenda foi invadida em 2005, minha fazenda está, eu tenho registro dela de mais ou menos 1.800 e... Você tem uma ocupação consolidada, essa é a palavra, Isso, isso mesmo. E mesmo assim, todas as nossas provas são negadas, são desconsideradas, e quando nós apresentamos fatos, eles apresentam mentiras. Eu tenho fé que a verdade está do nosso lado. Bom, então, é isso, Sr. Giovanni, fica uma palavra. A última palavra que nós tivemos ali, a mentira, a mentira corrói a sociedade, a mentira corrói a sociedade, destrói uma nação. É por isso que Deus falou em Apocalipse 22, os mentirosos não herdarão um novo reino. Em cima disso, então, nós realmente sabemos que o Brasil vivia uma farsa e uma mentira. Não foi diferente no sul de Minas. Uma empresa fundada em 1826, que passou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E em 1954, ela estava produzindo, criou a Petrobras, assim como tentou destruir a Petrobras, também, deputado, tentando destruir uma usina, uma empresa centenária. Se agropecuária Irmão Zevedo, invadiu as terras próprias, produzindo de 1896 até 2011. 2011, deputado, quando invadiu as terras, tinha mil hectares de soja plantada, numa parceria com a Unilever, fornecendo uma soja não transgênica, uma soja conquista, para fazer o sul cadês. Em 2011, entraram os integrantes do MST em cima da soja. E, lá para cá, nós tivemos, basicamente, sem condição nenhuma de produzir, porque eles começaram a minar e a destruir as plantações. O que nós temos? Nós temos a forma clara do MST AG, que eu sei que isso já é passado para o Brasil, uma forma de guerrilha. Eles nunca estão preocupados com a questão de terra. Mostra os integrantes que realmente depuseram aí, aqueles que achavam que teria condição de trabalhar, eles não deixam de trabalhar. Tem que roubar, tem que ameaçar, a forma realmente utilizada por eles. É a forma de terrorismo. Onde estão tentando agora fazer o terrorismo na imprensa, colocando a população contra o judiciário. Viu, deputado? Onde eles falam que tem 450 famílias. Onde nós temos uma reunião, está no Facebook deles, da esposa do Silvio Neto, que, inclusive, é empregado dessa casa. Trabalha no gabinete de um dos deputados aqui. E ela esteve, no dia 14, falando que teria que sair no dia 15, mas teria que resistir. Tinha 20 pessoas reunidas. É as que estão em cima da terra. Não passa de 20 integrantes do MST. Porque o restante que está lá, inclusive no potreiro, uma área tão falada que existe produção, são todos pequenos fazendeiros, moradores de Campo do Meio. E que o perfil deles não enquadra na reforma agrária. Eu tenho aqui relação, basicamente, de todos eles. Pernambuco, esse veio de fora, 8 hectares, tem 37 mil pés, mas é dono de casa em Campo do Meio. Depois vem Antônio Rocha, Pedro, Jorge Batista com 600, meio hectare. Depois Jardel, meio hectare. Valéria do Pó, 3 hectares. Totonho, não tem café nenhum. É vinho do Saulinho, um fazendeiro, o filho dele é vinho do Saulinho, 3 hectares. Fazendeiro, o filho está lá com 3 hectares. Depois tem a Dani do Saulinho, a filha dele também, com 2 hectares. Então trata de gente de posse que está lá numa área, pasme, de 37 hectares. nós temos lá a reintegração para ser cumprida, está sendo desrespeitada, essa reintegração está aqui, o juiz agrário foi lá, vistoriou e constatou isso que eu estou falando aqui. Nós temos a área 3.880 hectares para ser reintegrado e 98% dessa área está ociosa, ninguém plantando. E quem planta são pequenos fazendeiros, não são os invasores. E digo mais, a maioria dos invasores já foram embora, cansados da mentira, da tapeiação e da enrolação. eu falei com vocês a situação do MST, a situação da empresa, uma empresa centenária do setor sucro energético, que na realidade, a partir de 2016, pediu recuperação judicial, quitou todos os seus débitos trabalhistas, temos a certidão aqui, todos os débitos trabalhistas e direitos trabalhistas também, quitado com a certidão do trabalho aqui comigo, nós temos aqui a certidão da junta onde se agropecuária e irmão Azevedo em recuperação, nós temos aqui a certidão trabalhista emitida agora, ontem, com data de ontem, não consta débito nenhum. então, veja bem, não consta débito na questão trabalhista, está aqui a certidão do deputado. E nós temos também uma certidão da Secretaria do Estado de Minas Gerais, onde também não consta débito relativo a tributo administrativo, fazendário, estadual e nem na advocacia geral do Estado. Uma empresa centenária que não deve nada ao Estado, não deve nenhum direito trabalhista e está sendo feito isso com ela. Uma empresa que é responsável pelo município que criou em torno dela, esse município foi emancipado há em torno de quase 60 anos, o prefeito daí pode falar, e essa cidade sempre viveu, foi criada em razão dessa empresa agrícola. então, a empresa não só mantém 11 mil, como também toda a região ela trazia prosperidade econômica e social. Porque, na realidade, nós temos lá na cidade, deputado, eu creio que 12 médicos recém-formados, em torno de quase 12 médicos, quer dizer, é uma cidade muito preparada em razão da estrutura desse longo tempo, da questão econômica e financeira e de trabalho também, que foi gerado, essa empresa centenária acabou gerando. Nós temos a questão desse projeto e do cumprimento. Nós sabemos que tivemos uma perseguição muito grande, nós agradecemos a Deus, porque nós passamos quatro anos do governo Pimentel, ele fazendo decretos e mais decretos. Pasme, fez um decreto da minha casa, onde eu morava há 20 anos, como não deu acordo nenhum e a liminar foi conseguida para um decreto, ele fez um decreto para fazer uma faculdade dentro da minha casa. Isso, isso é a forma brutal de utilizar toda a máquina do Estado contra uma empresa, contra uma família. Eu tenho sete filhos e os meus sete filhos trabalham na terra, são técnicos agrícolas. e alguns técnicos, outros engenheiros agrônomos, todos na terra. E nós passamos por isso, mas graças a Deus, nós temos um aliminar que basicamente ela está deputada em termos de almas na terra, cumprida quase que 80%. Falta tirar o que tem que tirar, aí realmente tem que sair. Mas as almas já, hoje tem o que que é, no máximo 20 pessoas integrantes do movimento do MST nas terras. O restante são moradores de campo do meio, de posse, que o perfil não enquadra na reforma agrária, que automaticamente, na hora que dá, a polícia chega lá para tirar os pertences, basicamente, o que tem, eu creio que eles vão deixar também. Eu acho que é isso, nós estamos com um projeto agora, assim que nós começarmos agora a produzir, nós temos parceria, inclusive nós temos com a doutora Cláudia lá uma carta que ela vai ler, de uma parceria que nós firmamos, que imediatamente nós vamos criar 400 empregos de carteira assinada. Eu falo imediatamente, concomitantemente, esses 400 empregos no prazo máximo de 90 dias, nós já teremos, viu, o prefeito, essas carteiras registradas num prazo de mais ou menos 90 dias. Eu creio que em seis meses nós podemos chegar a ter 500 empregos. Eu estou mostrando uma parceria que nós temos com os Malmas, nós temos outra parceria também na criação, na pesquisa, em pesquisa, onde, em pesquisa, você tem mais ou menos em torno de três funcionários por hectare, com a empresa tradicional do Brasil na área de semente. Esse projeto, essa parceria está fechado, tão logo nós basicamente consolidemos essa reintegração, imediatamente nós estamos começando essas atividades. Então, conclusão, o Brasil precisa de renda, emprego e divisas. Isso a empresa tem know-how, tem condição, estamos preparados econômico e financeiramente para imediatamente devolver à sociedade aquilo que ela merece, a sociedade de campo do meio. Aparentemente, é isso que nós temos que colocar. muito obrigado, doutor Giovanni, muito boa sua explanação e fiquei feliz também com a notícia que mais de 80% já não estão lá mais, já foram embora. Isso significa que o pessoal entendeu a besteira que estava fazendo e não confiou também nos líderes que viu que realmente, como eles bem disseram aqui nos vídeos, que não são pessoas sérias, são na realidade, tem inclusive a fala e que são bandidos, que são pessoas de má fé, de má índole. Então, a gente fica muito feliz porque já avançou bastante, agora só está faltando mesmo a cúpula, essa cúpula que vive às custas do povo brasileiro. Vou passar a palavra então para o prefeito. O prefeito, fique à vontade. Obrigado, deputado. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente, gostaria de enfatizar que o município ele é absolutamente isento e neutro nessa questão. Evidentemente que Campo do Meio sofre há muitos anos, há mais de 20 anos com esse conflito agrário que lá se instalou. A pergunta, o que eu tenho que colocar é um pouquinho em outra linha, deputado. Eu estive no INCRA cerca de um ano atrás. Eu tenho um ofício do INCRA dizendo que não tem interesse ou projeto de assentamento agrário lá em Campo do Meio. depois, mais tarde, num período em que me parece, eu não sou advogado, aqui tem vários advogados, que a terra ainda era passível de se fazer reforma agrária porque ainda tinha uma dívida trabalhista que foi paga no ano passado. Eu participei do pagamento na Câmara de Vereadores. Enfim, o INCRA demonstrou que não tem interesse. Governo do Estado fez um decreto que também me parece absolutamente protelatório, tanto é que não pagou por ele. Ou seja, até quando nós vamos continuar, o movimento vai continuar enganando aquelas famílias que estão lá vivendo, muitas vezes, em condições desumanas? Até quando o município de Campo do Meio vai ter que pagar por esses absurdos? Eu tenho dito que Campo do Meio é uma célula muito pequena do Estado, mas é uma célula. E os dois últimos resultados do PIB nacional mostrou que o que salva esse país é a agricultura. Então, a gente precisa de produzir. Eu torço muito para que isso seja resolvido o mais breve possível. O Campo do Meio não suporta mais essa situação. E torço e rezo muito a Deus, Nossa Senhora Aparecida, de quem sou devoto, para que tudo transcorra de forma pacífica. O povo de Campo do Meio é um povo ordeiro, trabalhador, mas o povo de Campo do Meio não gosta e não aceita bagunça, não gosta e não aceita violência. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor prefeito. Obrigado pela participação. É muito importante quando se manifesta o chefe do executivo falando da importância de acabar com esse conflito e voltar a produzir. Porque nós sabemos que realmente o dia que acabar imediatamente já entra uma grande produção. e, como disse o Giovanni, já gerando no mínimo uns 500 empregos lá. Agora, vamos passar a palavra para a doutora Rose, que é advogada da empresa. Doutora Cláudia. Doutora Cláudia. Bom dia a todos que se fazem presente. Bom dia, pessoal que acompanha a mesa. Eu, na qualidade de advogada, já estive aqui, já participei de outras audiências. e, mais uma vez, a gente vem aqui tentar discutir essa questão da reintegração de postos das terras da fazenda da Ednópolis. Nós estamos como eliminar, como foi bem exposto pelo senhor Giovanni, que é o diretor da CAPIA hoje. Houve uma inspeção judicial que foi realizada dia 6 de novembro pelo juiz da Vara Agrária, doutor Walter. Em ato posterior, uma audiência de possível tentativa de conciliação com os advogados e representantes do movimento dos trabalhadores sem terra na comarca de Campos Gerais e foi concedido, até sem mesmo condição de se conceder, um prazo para desocupação. Doutor Diego e doutor Marcelos faziam presentes nessa audiência, um prazo de 60 dias para desocupação. E não aceitaram esse prazo porque o interesse deles não é desocupar, mas é ali se instalar, como não é assentamento, é simplesmente um acampamento e ali permanecer. Só que, como foi dito pelo Giovanni, nós temos inúmeras parcerias para essas terras quando reintegradas. Nosso objetivo principal é renda, geração de emprego, geração de divisas para o próprio município e principalmente para o Estado de Minas Gerais que se encontra hoje em situação de calamidade, devendo bilhões e isso não é indiferente e desconhecido para ninguém. E um dos parceiros que compõem essa nossa parceria nas terras da Fazenda da Redinópolis é o Grupo Malman e ele é denominado Horte Grangeiros Malman. Ele é composto por duas empresas, Camilo Malman em Companhia Limitada e José Nelson Malman. A Malman gera diretamente cerca de 1.300 empregos em várias regiões de Minas e São Paulo. No sul de Minas Gerais, na cidade de Campo do Meio mais precisamente, a Malman gera atualmente 150 empregos diretos e tem um impacto importante no comércio local, consumindo produtos e serviços diversos. Aqui sim, há consumo de produtos e serviços e o contrário do que é dito pelo movimento, que o movimento gera renda para o município, muito pelo contrário. Como foi dito pelo chefe do executivo, nós temos gastos, gastos com saúde, com transporte, porque se chegam no hospital, eles querem ter prioridade no atendimento em qualquer lugar, em qualquer setor público, eles querem ter prioridade no atendimento e não os cidadãos de Campo do Meio que pagam regularmente seus impostos. A Malman já produz na região há mais de 10 anos. Ela tem geração de emprego e causa um impacto positivo na economia da cidade. Em Campo do Meio, a Malman já esteve bem mais atuante, deputado. Ela já gerou cerca de 400 empregos diretos, pois tinha disponibilidade de terras para o plantio de tomate, que é uma cultura intensiva em mão de obra, gerando cerca de 3 empregos diretos por hectare. Em Campo do Meio, havendo a disponibilidade de terras para a Malman plantar tomate, através de uma parceria Malman-Cápia, os empregos gerados serão permanentes e não sazonais. Ou seja, simplesmente não se contrata para o plantio e colheita do tomate. Não, são empregos fixos e não sazonais. A Malman não é uma empresa forasteira na região. Nós já conhecemos profundamente e ela tende a aumentar o plantio de tomate imediatamente, pois tem disponibilidade de pessoas para o trabalho, aguardando uma oportunidade de emprego. A questão é disponibilidade de terras. Importante ressaltar que as terras da CAP têm todos os pré-requisitos necessários para o cultivo de tomate, que é uma cultura complexa e de altíssimo investimento, sendo a cultura mais cara por hectare do Brasil. Quem expediu essa carta e outros termos que eu não vou me alongar a fazer a leitura dela na íntegra é o diretor do grupo Malman. Então, ele está conosco, a dona Rosimeire pode depois também ratificar as minhas palavras, desde o ano de 2002. Então, infelizmente, Campo do Meio hoje só não tem mais empregos porque as terras estão invadidas. Isso é um absurdo. O que nós estamos aqui é querendo que o direito de propriedade, que é um direito constitucional, ele seja realmente validado e principalmente respeitado. Porque nós não estamos aqui para brincar, eu não saí de Alfenas e não vim aqui para poder falar mentira. Eu gostaria muito que a verdade prevalecesse. Infelizmente, em Campo do Meio não se tem lei. As pessoas que invadem os membros do MST, os dirigentes, eles acham que eles estão acima da lei. Nem a lei é acima da própria lei. Não existe homem nenhum que esteja acima dela. Então, nós gostaríamos muito que essa casa, ao término desse ano e principalmente no ano que vem, como o senhor bem diz que mais cinco ou seis membros irão nos ajudar a defender esse direito de propriedade, nós gostaríamos muito que a Assembleia de Minas vigiasse incansavelmente e nos ajudasse a defender esse direito que é um direito constitucional. Muito obrigada. Muito obrigado. Doutora Cláudia, agora a doutora Rosa, então, toma uma palavra. Queria agradecer também a presença do Leonardo Vitor, Leonardo Vitor de Oliveira, que é coordenador de comunicação do Movimento Brasil Ivre, MBL. Boa tarde. Eu cumprimento a todos que estão fazendo parte da mesa e mais os ouvintes. Eu quero agradecer ao deputado que deu voz a nós, uma família oprimida, desde 2011 pelo Movimento Sem Terra. Em outra data, eu já expus aqui um pouco do que eu vivi nas garras dessa gente, mas eu acho que aquilo agora tem que ser enterrado, porque quanto mais nós falarmos, mais galardão, nós vamos dar ao mal. Eu gostaria de começar fazendo duas colocações. Primeiro, eu não sou contra a reforma agrária. Eu sou a favor de uma reforma agrária ordeira, sabe, desde que haja seriedade do INCRA em selecionar as pessoas que realmente merecem fazer parte da reforma agrária. e também gostaria de jogar luz nessa situação mentirosa que a gente vive em Campo do Meio. É o seguinte, lá eles dizem que tem 450 famílias. Tem no relatório do juízo agrário itinerante que lá eles mesmos dizem a ele que são em torno de 30 a 50 famílias. Tudo bem, eu tenho como provar, vou deixar toda essa documentação nessa casa que abriu as portas para nos ouvir e até para dar uma sustentação verdadeira ao processo. Eles contam mesmo, 450 pessoas. Sabe por quê? Eles trouxeram para junto deles pessoas meio sem escrúpulos que já têm terra lá na região, mas que viu a oportunidade de ganhar mais dinheiro em cima das terras da companhia agropecuária. Infelizmente, gente, eu costumo falar com as pessoas que quando a gente mexe no bolso, tudo muda, a gente descobre quem é quem, é só mexer no bolso da pessoa. E não é diferente com o fato de ganhar. Então, eu tenho algumas denúncias a fazer. O seguinte, a CEMIG posteou o local sem autorização da prefeitura, fez um projeto falso, ela colocou dono de pousada no projeto, pai de médica em Campo do Meio, chama-se Ordonato, ele tem empresas dentro de Campo do Meio, ele é dono de pousada, como que uma pousada não tinha luz, gente? Eu gostaria que vocês, juntamente comigo, imaginassem como que uma pousada vai ficar sem luz até o ano passado. Ele tem uma filha médica, quer dizer, ele já não enquadra mais na reforma agrária, por mais que ele quisesse, porque a filha, ele conseguiu formar uma filha. Depois veio o João Puras, João Puras quem que é? Nosso funcionário, ex-funcionário, que tinha um débito realmente da rescisão dele, eles foram à casa dele, ludibriaram o nosso funcionário, entendeu? Ele já recebeu e consta que está pondo luz para ele. Gente, há mais de 50 anos, desde que a energia, através de furnas, foi eletrificada aquelas terras, a casa que o João Puras mora já tem energia. Então, se for contar todos os pequenos fazendeiros, tem outro também que agora me veio à memória, João Batista Correia, que é o Brejo, nosso ex-funcionário, que também mora lá no local chamado Limeira, cujo acampamento é batizado pelo movimento de Betinho. Ele vive ali próximo e ele também faz parte desse projeto mentiroso da CEMIG. Então, gente, infelizmente, nós estamos lidando com pessoas da mais baixa estirpe. Infelizmente, até Jesus, ele teve que cruzar com Barrabás, então, com Pilatos, não é diferente conosco. aqui nessa casa tem um deputado que só trabalha com a mentira. Ele é a pessoa, ela é a escória da sociedade aqui em Belo Horizonte, infelizmente. Eu tenho asco pela pessoa do senhor Rogério Correia. Infelizmente, ele vai para deputado federal, vai fazer não sei o que lá daquele congresso. Então, o que eu queria colocar é isso. Então, tem sim 450 famílias, mas tudo mentira. Está mais do que claro, está aí o nosso prefeito, ele sabe, ele tem o transporte escolar, ele não é bobo, ele é uma pessoa preparada, ele administra um município de quase 12 mil habitantes, e, olha, Campo do Meio é uma cidade que, apesar de pequena, de lá saem grandes expoentes. Campo do Meio é conhecido no Brasil inteiro, para ter uma ideia, é aquilo mesmo que o senhor Giovanni falou, nós temos muitos médicos saídos ali de Campo do Meio, inclusive a filha do senhor Donato. Então, gente, eu quero pedir para essa comissão dos direitos humanos, sabe, eu gostaria de saber até, deputado, tem alguém da Comissão de Direitos Humanos participando? Pois é, ela é unilateral, ela não funciona para o outro lado, infelizmente, quem foi lá, só deputados do PT, entendeu, foram em pontos pontuais, realmente, a única pessoa que produz ali na fazenda Ariadnópolis, chama-se Pernambuco, é o que tem, se não me engano, oito hectares de café. Então, eu peço, sabe, que a luz venha sobre essa treva da mentira que se instalou em nosso país. Sabe, foi tudo, olha, a greve dos médicos forçada pela nossa presidente, foi uma greve mentirosa para trazer médicos de Cuba. Então, eu estou aqui relatando fatos que é do conhecimento de todos nós. Eu não estou aqui inventando nada para desfazer, mas, graças a Deus, o povo acordou e nós cremos que nós vamos ter dias melhores, mais comprometidos com a verdade, nós vamos ter profissionais da política brasileira, sabe, porque hoje são assalariados mais comprometidos com a vontade do povo. Então, eu peço que cada um de nós que aqui estamos, que possamos contribuir para que essa mentira venha a ser desmascarada. Eu agradeço a todos pela oportunidade de estar colocando, gostaria muito que um membro dos Direitos Humanos estivesse aqui, porque muitos aqui sabem o que nós vivemos na garra daquela gente ali, sabe, e tem outro deputado, estamos também ameaçados, viu, mas não vamos ter medo, não, porque ninguém consegue calar a verdade, tá, não vamos recuar, não, vamos em frente e eu sei que daqui para frente nós vamos colher bons frutos aí, sempre pautados na verdade. Nós temos aqui também uma pessoa que eu acho que seria prudente, deputado, nós ouvirmos, por acaso ele veio, não tinha nada combinado, ele já foi nosso gerente industrial por muito tempo, ele está aqui na plateia também, se o senhor quiser ouvi-lo, é Pedro de Carvalho. Então vamos ouvi-lo, vamos trazer o Pedro de Carvalho que é dele. Enquanto isso eu passo para o doutor Diego Borges Cruvinel, que é um advogado também da sociedade individual de advocacia. Fica uma palavra, enquanto isso ele pode vir para cá, seu Pedro. Eu passo a palavra para ele depois. Bom dia a todos, eu falo aqui em nome da CAP, a qual me contratou para patrocinar essa ação de reintegração de posse, e eu gostaria de falar que sobre a reintegração de posse, eu e o doutor Marcelo fomos, acredito eu, da mesa aqui, os únicos que acompanharam a inspeção judicial. Somos os únicos que estiveram presentes, eu não queria, desculpe, mas eu não lembro, eram muita gente, mas acredito que só eu e você estávamos presentes. então eu posso falar com a autoridade quem esteve lá e viu a inspeção judicial e, repito, com base nessa inspeção judicial que o juiz deu a liminar de reintegração de posse, ou seja, não foi do que falaram para ele, não, ele foi lá e viu e ele teve a mesma convicção que eu e o doutor Marcelo tivemos. claro que tirando o partidarismo eu estava defendendo um lado, mas com total isenção o magistrado ele teve a mesma percepção que a gente. Ele perguntou várias pessoas, deputado, se essas pessoas moravam lá e eu falo que a grande maioria falou, não, eu não moro aqui, eu moro na cidade. Ele falou, mas essa casa aqui não é sua? Ele falou, é, mas eu tenho casa lá na cidade também, isso aqui, eu venho aqui para plantar, eu venho aqui para fim de semana, sujeito usando a terra para sítio, e aí você vai puxar quem são essas pessoas, tem advogado que tem propriedade lá, tem cabeça de gado lá dentro, pessoas que não se enquadram no caráter social que seria a reforma agrária. E aí eu falo que do direito como um todo nesse sentido, e aí eu falo que é uma pena no direitos humanos não estar aqui para a gente ouvir o outro lado, porque os direitos humanos, seres humanos somos todos nós, não somos só um lado, não é só o MST que é ser humano, essa família que foi tirada de dentro de sua própria casa, que o lar é um bem inviolável, também sofreu ali violação na sua integridade física e moral, que os direitos humanos também deviam repudiar. então, eu gostaria de falar no sentido do direito em si, que qualquer pessoa que estiver aqui, inserida dentro de um Estado organizado, como nós vivemos, nós temos que nos submeter à lei desse Estado, todos nós. parece, eu fazendo uma analogia aqui com o direito dos silvículos, no Código Civil de 1916, os silvículos, eles tinham uma exceção que eles não precisavam, iam cumprir a lei por serem selvagens, e não ter, por questão cultural, não ter discernimento sobre a lei, me parece que com o MST ocorre a mesma coisa, porque a lei para nós, para todos nós, devemos cumprir, lá não. Existe uma ordem judicial, e se eu recebo uma ordem judicial que me é desfavorável, eu tenho os mecanismos jurídicos de recorrer, mas eu tenho que cumprir, cabe a mim como cidadão sair, você confrontar o Estado do jeito que o MST está fazendo, é uma medida totalmente antidemocrática que vai contra o que eles pregam, porque você está indo contra um Estado organizado que foi legitimamente instituído pelo povo. Os poderes que emanaram essa decisão, o Poder Judiciário, o Juiz, ele é de vem de representatividade do povo. Então, você resistir, na minha concepção, é confrontar o Estado, e aí volto a dizer dos direitos humanos, eles falaram em Novo Carajás que vai ter massacre, vai matar pessoas, que vai ser um banho de sangue. Eu acredito que isso não vai acontecer por dois motivos. Primeiro, que não tenha-se tanto de pessoa que eles falam lá. As pessoas do MST já saíram, e eu falo isso porque eu vi, eu fiz, eu repito, eu estava na inspeção judicial, eu vi, tinham pouquíssimas pessoas na propriedade. E aqui, vou fazendo um parênteses aqui, uma propriedade de quase 4 mil hectares que tem um pedacinho, que não chega a 5% da propriedade que eles estão lá. Os outros 95% da propriedade está ociosa, que podia estar produzindo e gerando emprego, mas que a Cápia não pode entrar lá e produzir porque eles danificam, estragam a propriedade, se plantarem, eles tiram a plantação de lá, ameaçam as pessoas e os trabalhadores de lá, danificam o maquinário. Mas, voltando à questão deles, da decisão judicial do magistrado, então, a inspeção judicial foi muito esclarecedora, muito esclarecedora. ficou claro que hoje esses aproveitadores que já foram citados e eu aqui não quero entrar nesse mérito porque a minha questão é técnica, eles pegam uma pequena parte de pessoas que são pobres, coitados e que estão lá para servi-los. Pessoas que têm propriedade, que têm bens e que não deveriam estar lá. E quando essas pessoas estão lá e falam que vão confrontar, e aí voltam a dizer que vai ter banho de sangue, que vai ter... Eu penso que o Estado, para pôr ordem, às vezes ele tem que usar o seu poder de polícia e ter rigor, porque senão a gente viveria no Estado de Hobbes lá. Thomas Hobbes falava do Estado de natureza, que o ser humano, quando não tem ordem, quando não tem leis, ele volta ao seu Estado primitivo que é a guerra de todos contra todos. Então, se a gente tem leis, a gente tem que ter mecanismos para que essas leis sejam cumpridas. E, às vezes, o mecanismo que se usa é a força. Porque, democraticamente, por liberalidade, essas pessoas não cumprem. Mas o errado não é o Estado que se força para cumprir a lei. O errado é quem se nega a cumprir a lei. Então, há uma inversão de valores aqui absurda. Porque todo mundo se faz de coitado e fala coitados, são pobres coitados, mas eles estão confrontando o Estado. e, quando confronta o Estado, confronta todos os nossos cidadãos que instituímos legitimamente esse Estado. Então, há uma inversão de valores. Então, essas questões que eu gostaria de levantar, deputado, gostaria de agradecer a oportunidade e também clamo que a verdade venha à luz, que seja trazida. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Diego Borges Vinel. Agora, vamos passar a palavra para o Pedro de Carvalho, que foi ex-gerente lá da fazenda, da empresa. Bom dia a todos. Fala mais perto do microfone. Mais perto do microfone. Bom dia a todos os senhores e senhoras. Para falar da Ariadnópolis, tem que conhecer a Funda. A Ariadnópolis, eu entrei em 1966, no final, e trabalhei até 2004. Saí porque aposentei e o que eu pude fazer dentro da Ariadnópolis foi muito bem aproveitado. As pessoas me deram a oportunidade e eu entrei como um simples soldador, passei à mecânica, passei encarregado de turma, cheguei à gerença. com uma capacidade que eu já tinha conhecimento e tive boas, graças a Deus, bons companheiros que me ajudaram e nós tivemos boas produções. Quando o doutor chegou e esteve comigo, nós conversamos, ele falou, estou assumindo a Ariadnópolis e eu peço para você vestir a camisa da empresa. eu falei, o que eu fiz até aqui não é daqui para frente que eu vou deixar a camisa rasgar. Então, por esse motivo, eu esforcei, vou traguer umas coisas de lado, particular, e vim aqui para falar da Ariadnópolis. Quem conheceu e quem conhece a Ariadnópolis, hoje, estranha, que a Ariadnópolis, no tempo que ela estava em movimento, chegamos a produzir 12 milhões de litros de álcool em 24 horas, chegamos a produzir numa safra 622 mil sacas de açúcar pela usina de porte médio. quer dizer, foi muito beneficiado para mim, porque, na verdade, se corresse mal, era eu, se corresse bem, graças a Deus, eu saí lá em cima com as graças de Deus. Mas eu não tenho, eu não estou preparado para falar, mas peço desculpa a todos e mais muito obrigado a senhoras e os senhores. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra, então, para a doutora Aínia Guedes, que vai falar sobre, vai falar pela Federação da Agricultura de Minas Gerais. Bom dia a todos. Deputado, vou cumprimentar o deputado Arantes e o deputado Cristiano, mas, parabenizar o deputado Bruno, seja bem-vindo, nós temos muito trabalho para o ano que vem. Enfim, nós já tivemos aqui em outras oportunidades, e o relato da Rose na primeira audiência, eu estava aqui presente e imagino que você não tenha passado ao ser retirada da sua casa daquela maneira. Bom, infelizmente, nós estamos vivendo um período onde esse movimento não cumpre as decisões judicial, simplesmente é uma desobediência ao poder judiciário que vem acontecendo, não só em campo do meio, vou aproveitar a oportunidade aqui para externar aos deputados outros acontecimentos. Nós temos também uma invasão muito parecida com essa aqui em Pará de Minas, e foi um decreto desapropriação de 2004, já houve uma reintegração de posse, posteriormente uma nova ocupação, assim como lá em Campo do Meio, e agora eles também se recusam a sair da propriedade. Também como em Campo do Meio, aqui em Pará de Minas, essa invasão trouxe a quebra de maquinário, quebra da infraestrutura da fazenda e desastres ambientais. Nós temos áreas degradadas dentro da propriedade hoje, causada pelo movimento. Em Pará de Minas, especificamente, é uma área de zona de amortecimento, de área de proteção integral. Mas a Faheng quer deixar um recado aqui, que é o seguinte, nós estamos atuando junto ao Poder Judiciário e acreditamos nele. Nós temos que confiar no Poder Judiciário. Então, a inspeção que foi feita em Campo do Meio, já houve um convite também para uma ida à Pará de Minas, para que o Judiciário conheça a realidade do que vem acontecendo. Da mesma forma, no norte de Minas, eu não sei se os senhores conhecem, a Secretaria de Patrimônio da União vem demarcando as áreas da União, as margens do Rio São Francisco, e movimentos como o Sem Terra, Comunidades Ribeirinhas e outros movimentos falsos, muitas vezes, estão invadindo essas fazendas e causando sérias destruições. Está aqui um advogado aqui do meu lado, Braulio, que oportunamente pode fazer um relato melhor do que isso. Então, nós estamos realmente numa época de enfrentamento no Estado inteiro dessas questões. Mas, deputado Arantes, a audiência da semana passada nos causou um verdadeiro espanto com as acusações que foram feitas aqui e a maneira distorcida como a verdade dos fatos foram contados aqui na audiência da semana passada. E eu tenho para dizer, deputado, que nós, produtores, e a Faheng, nós temos a honra de tê-lo como liderança nesse Estado. Porque o senhor vem enfrentando a questão mesmo com as ameaças que nós sabemos que o senhor vem sofrendo e ainda continua nessa luta. Nós, da Faheng, agradecemos em nome de todos os produtores. Obrigado. Muito obrigado, doutora Enia, que é aqui representando o doutor Roberto Simões, da Faheng. Entre os convidados também estava o do juiz de direito, que inclusive foi lá na fazenda e que emitiu essa reintegração de posse, que é o doutor Walter Zilker Esbaime, júnior. Ele é o juiz de direito. E foi convidado para essa audiência. Mas aí ele manda aqui a justificativa, que ao cumprimentar de forma cordial e respeitosamente acusa o recebimento do e-mail mediante o qual a vossa excelência convida este magistrado para participar da reunião agendada pela Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia Administrativa de Minas Gerais. A realizar no dia de hoje, no dia 29 de novembro, 11, para tratar de assuntos referentes às ocupações de imóveis rurais promovidos pelo movimento social de luta pela moradia, terra ou reforma agrária. Tomo a liberdade de dizer, a vossa excelência, que tenho por temerária a realização de qualquer reunião do juiz com partes, com interessados, com apoiadores e com quem quer que seja que atue em defesa do interesse de um dos povos envolvidos nas ações em andamento na vara agrária de Minas Gerais, ou que possam aqui aportar-se. Portanto, por força da lei, o juiz é impedido de antecipar posicionamentos e nortear rumos para julgamentos judiciais, esses que são proferidos sob o limite da lei e do livre convencimento motivado nas ações, motivado nas decisões sempre sujeitas a recurso. Prefere este juiz preservar a isenção conservando sua independência para julgar nas medidas que se mantém à equidistância respeitosa entre os envolvidos na ação e nas causas de sua competência. Certa compreensão de vossa excelência, aproveito e seja para externar os votos de mais elevado respeito. Walter Zucker, Esbaev Jr., juiz de direito. Essa justificativa dele aqui da não presença, eu confesso que eu fico até assim agradecido, porque mostra a isenção da justiça. Então, é um ato de um juiz que realmente sabe o que está fazendo e que está agindo com respeito à lei. Diferente da semana passada na Comissão dos Direitos Humanos, onde tinha presente que promotores estava presente até uma desembargadora e também uma defensora pública falando em nomes, todos falando em nomes dos respectivos órgãos, que mostra que isso não é o papel. Pode completar. Pode completar. Fala mais alto e perde o microfone. Deputado, eu estava aqui a semana passada e o procurador de justiça que se fazia presente e representando o Ministério Público, ele disse que a gente está diante de um problema agrário que cabia o Estado resolver e que o Estado deu solução. Se disponibilizou a pagar a indenização pela desapropriação de terra. Foram palavras dele. Eu gostaria de dizer mais uma vez, pedindo vênia ao procurador que não está presente até para me contestar se eu estiver falando mentira, mas o Estado, quem pegou o Estado de Minas hoje, o jornal Estado de Minas, que o Estado falando que não tem previsão de quando vai pagar o 13º funcionalismo público. Como que o Estado vai indenizar uma desapropriação de uma fazenda que o valor aproximado e apurado por perícia chega a 200 milhões de reais? Então, ele propôs, sim, num acordo que não cabe a mim, a que discutir porque quem quis fazer o acordo não tinha legitimidade para fazê-lo, mas propôs pagar parcelado. Ou seja, ele não ia receber nunca, ele ia sair da terra e não ia receber nunca esse dinheiro. Então, eu só queria dizer que o procurador de Justiça, ele disse que o Estado deu a solução a esse problema. O Estado não deu a solução ao problema, o Estado tomou partido para resolver o problema de um lado e desguarnecer de quem tem a dom da propriedade e que não compete ao Estado fazer isso. O Estado, ele representa a todos. Então, são essas ponderações que eu queria fazer, deputado. Obrigado. quando se fala do Estado é uma piada de mau gosto, porque o Estado não paga ninguém, nem parcelado, essa é a realidade, não fez uma obra, está tirando 10 milhões das prefeituras e aí não é segurando o dinheiro, não. É catrindo, é roubando o dinheiro porque o dinheiro não é do Estado, é da prefeitura. São 10 milhões deixando os municípios em situação complicadíssima. Então, a única coisa que o Estado realmente fez lá na fazenda foi a questão da energia e de água. Hoje, um cidadão, um produtor, você precisa de energia, vai na CEMIG, faz um contrato, se bobear, vai mais de um ano para eles estarem lá e uma pilha de documentos. O Estado de Minas foi lá nessa fazenda, que não é um assentamento legalizado, é uma invasão, sem documento nenhum e colocou energia para um monte de lotes lá, que nem tem moradores. Essa é a realidade. E ainda, quando faltou água lá na sede do seu Silvinho, que é o chefe da gangue, eles ainda foram lá com o caminhão da Copasa e fez lá um poço artesiano. O Silvinho tinha mais de 200 bois lá, segundo um de vocês que estava aqui na audiência passada, denunciou. Boi não, vaca, porque eu estou mentindo. Deputado, só um adendo. Com relação à Copasa, eu estive na Polícia Ambiental de Alfenas, que é a que responde por Campos Gerais e Campos do Meio. e relatei a perfuração de poços artesianos em Campos do Meio, lembrando que Campos do Meio não é abastecido pela Copasa, é pelo SAI. Campos Gerais, que é município vizinho, enfrentando uma situação de calamidade, de falta de água, sendo água captada, que supostamente seria de esgoto, e a Copasa disponibilizando dois caminhões para perfuração de poços, justamente, na propriedade do Silvio Neto. E a Polícia do Meio Ambiente, eu tenho muito a agradecer a recepção que nos foi dada e o respeito com o que foi feito a solicitação, se deslocaram a Campo do Meio e a situação relatada pelos sargentos foi a seguinte, quem estava trabalhando em Campo do Meio, em contato com a Copasa aqui de Belo Horizonte, eram servidores que estavam lotados no norte de Minas Gerais. A pessoa que atendeu o telefone e conversou com o sargento disse, não, o senhor está equivocado, essas pessoas estão trabalhando no norte de Minas Gerais. Ele falou, não, senhor, essas pessoas estão aqui na minha frente e estão sendo qualificadas por mim. Ele desligou o telefone e pediu cinco minutos. Em cinco minutos houve o retorno da ligação. Essas pessoas haviam saído do norte de Minas e sido lotadas em Campo do Meio e essa ordem foi expedida diretamente do gabinete do governador. E ele deu mais uma informação ainda, o rapaz da Copasa que atendeu o telefone, que não foi só a ordem do governador com relação à Copasa, mas a ordem do governador também foi em relação à instalação de energia elétrica irregular. Então, a polícia do meio ambiente esteve no local e caso continuasse a perfuração de poços, o maquinário e os caminhões seriam apreendidos. Até o presente momento, eles não voltaram. Se eles não voltaram, é porque eles estavam em desconformidade com a lei. Não havia autorização e não havia documentação nenhuma com relação a essa perfuração. Muito obrigado. Então, é um pergonha. Sr. Prefeito, Sr. Prefeito, você pode complementar. Só um detalhe que ficou aqui esquecido. Entre os absurdos do Estado de Minas Gerais, lá tem vários carros do Estado de Minas Gerais nas mãos dos líderes do Sem Terra. Pior, abastecido com cartão corporativo do Estado de Minas Gerais. Que ponto que nós chegamos, né, gente? Faltando dinheiro para tudo e ainda pegando o dinheiro dos municípios. O Eduardo Batista da Silva também vai fazer um depoimento, é um ex-assentado. Por favor, Déu. Bom dia a todos. Está mais perto do microfone, mais alto. Bom dia a todos. Vou ser breve aqui nas palavras. A gente conhece bem o processo lá, que eu fiz parte dele, tanto como integrante do Movimento Sem Terra, como também depois que eu fui expulso. A gente continuou pela terra lá, está até hoje. E a gente tem, assim, uma visão para passar do andamento daquele processo. Cheguei mais ou menos por volta de 2010, 2011. E o que eu tenho visto ali é o seguinte. A solução daquilo ali para o Movimento Sem Terra, para o MST, aquilo ali é um reduto eleitoral. Então, é um domínio que eles têm, porque é o único acampamento no sul de Minas Gerais, acampamento, não é assentamento. Então, aquilo ali é a menina dos olhos. Então, não largo o osso por nada. O que acontece ali? Desde o princípio, e por isso que eu fui expulso do movimento, eu divergi as ideias ali, quando eu disse assim, olha, uma terra tão valiosa, evidentemente que não vai dar reforma agrária. Se não der reforma agrária, nós vamos buscar as terras devolutas do governo. O governo tem muitas terras. E aqui, muitas batalhas, nós fizemos aqui na Assembleia e tal. Só que o tempo foi passando, perpetuando a situação, e chegou uma hora que, ao extremo, que agora, na hora de desocupar a fazenda. Então, veja bem, tinha as terras evolutas, tinha o governo do primeiro mandato do Lula, 2002, salvo engano, 2006, 2,6 a 2,10, muitas batalhas aqui, em Belo Horizonte, em Brasília, não fez reforma agrária, não se importou com a questão. Entrou a Dilma, mais quatro anos, e depois Dilma, dois anos, mas o Pimentel continuou aqui, até agora, vai apagar as luzes agora, 2018. Então, não foi feito absolutamente nada em relação à reforma agrária. Então, é um saldo muito triste, e que mexeu muito com a dignidade das pessoas, daqueles que também apostaram, de alguma forma, em se aventurar e plantar nas terras, que sabiam que, mais cedo ou mais tarde, iam ter que desocupar. Então, eu classifico aí, aquela coordenação, se referindo àquela coordenação do MST, do sul de Minas Gerais, aos profetas de Baal, que promete, mas nunca cumpre. Então, o que acontece? A gente, eu aqui, o depoimento meu é o seguinte, eu sonhava, evidentemente, quando eu vim de Campinas para Minas Gerais, vendo as fotos das terras, e a facilidade de se apossar de uma terra, que, então, eu seria, logicamente, premiado com a terra, trabalharia, que eu sei plantar maracujá muito bem, inclusive, eu cheguei a plantar nas terras lá, tirei um bom lucro no maracujá, mas, desde o princípio, todos já tinham ciência que a terra não era compatível para a reforma agrária. Aquilo ali foi seguro, a punho de ferro, por questão eleitoreira. Então, tendo um braço ali, evidente que as coisas vão, vão, vão ser reelegendo os deputados e assim por diante. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, na minha opinião, a partir do momento que eu saí, expulso do movimento por divergir as ideias, eu passei também a sofrer diversas ameaças. Pior para os companheiros, tudo, eu tirei a minha família de Campo do Meio, pelo menos, se eu morrer, eu morro sozinho, não tem problema. E as outras famílias, que nem a família de Gilberto, o companheiro que está aqui, passou uma grande aflição, corre vídeo deles aí, pela internet, de opressões e tal. O baiano, que está aqui também, o baiano chegou a ser expulso do acampamento onde ele estava lá, porque também sofreu e é isso aí. Eu creio que, na minha opinião, essa responsabilidade agora, deveria aparecer um responsável para dizer para aquelas pessoas que restou lá, dizer ou não, nós fomos responsáveis, nós não fizemos absolutamente nada, nós tínhamos o caixa Brasil na mão, nós tínhamos o cofre do Brasil, nós não demos a atenção necessária para vocês, e agora vai apagar as luzes, vai terminar esse 2018, vai entrar um governo aí de pulso firme, e a gente pede a Deus que ilumine ele também, e que salve os que realmente queiram plantar, que eu mesmo tenho muito interesse, de fazer projetos com o Maracujá, trabalhar, trabalhar, meu negócio é trabalhar. Então é isso aí, eu queria agradecer a todos aí a oportunidade. Olha, a partir do momento daquele impacto que deu, do juiz, deu aqueles sete dias, inicialmente, muita gente deixou as terras. Hoje, são poucas famílias que restaram lá. Mas, aquilo ali é um reeduto eleitoral, que nem eu falei para vocês, a articulação é muito rápida para trazer as pessoas de outras localidades, fecha o cerco lá, e é isso que vocês estão vendo aí. A mobilização do movimento é muito forte, já fui integrante do movimento, conheço as artimanhas, as articulações, e hoje, graças a Deus, eu não faço mais parte, mas estou na mira do canhão deles. Aí, a qualquer momento, também eu posso estar de pé, a qualquer momento posso cair também, mas, enquanto a gente vive, a gente tem esperança de plantar, colher, e viver dignamente, né? Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado, Eduardo. Pois é, o Eduardo, como ele sabe plantar, sabe produzir, veio para produzir, aí ele não combinava com o perfil do assentamento, né? Que era totalmente o contrário. Está aqui conosco também, esse bravo guerreiro também, deputado Sargento Rodrigues, grande parceiro também. Agora, eu vou passar a palavra para duas pessoas ao mesmo tempo, que é o Gregory Machado, que é engenheiro, e também o Eduardo Batista, também que é filho do senhor Giovanna, dona Rose, os dois vão fazer uma apresentação, aí vão intercalar. Então, fique à vontade. bom dia a todos, só fazendo uma correção aí, o deputado Eduardo, que acabou de falar, que era o integrante do MST, aí nós vamos fazer uma explanação aqui, o Gregory, que é engenheiro agrônomo, e eu que sou o Giovanni Júnior. lá, deputado, semana passada, nós estávamos acompanhando ao vivo pela TV Assembleia, e queria parabenizar o senhor pelo enfrentamento à verdade que o senhor fez. Eu acho que nós que somos pessoas de bem, nós ficamos muito tempo refém dessa bandidagem que tomou conta do Brasil e de Minas Gerais. e eu também tenho uma certa resistência a um membro aqui da casa, que é o Rogério Correia, porque ele só age na mentira, ele propaga mentira e ele estimula as pessoas a produzirem mentiras. Ali em Campo do Meio, eu já vivo desde 1998, resido lá desde 1998, moro lá desde 1998, constituí a minha família na cidade desde 1998, sou técnico agrícola, sou produtor rural, acompanhei a reintegração de posse que aconteceu pela Vara Agrária no ano de 2009, então eles argumentam 20 anos, mentira deles, eles podem estar no assentamento primeiro do sul há 20 anos, nas terras da usina eles não estão. Lá nas terras, deputado, nós fizemos um plantio muito grande de milho, de soja, de tomate, inclusive o nosso parceiro Malman, que já gerou 250 empregos diretos, depois iniciou mais outra lavoura, mais 200 empregos, 450 empregos na cidade, está com o número reduzido hoje por falta de terra, sendo que nós temos lá basicamente 3.700 hectares ocioso, porque eles não passam de 100 hectares que estão na mão do pessoal do Sem Terra, eles não produzem, a vistoria deles com os direitos humanos lá foi uma vistoria tendenciosa, eu acompanho esse pessoal porque a gente tem que estar de sobreaviso nas atitudes deles, eu acompanho eles pelas redes sociais e eles visitaram apenas um produtor lá, que é o português, que está no acampamento potreiro, que é onde tem, dentro da pequena produção deles, é onde eles concentram a maior produção, é a única pessoa de fora que está em cima daquelas terras lá hoje, porque a maioria são pessoas da cidade, eu conheço todas, eu encontro com todas na rua diariamente, ali tem o Paulinho Dadô, que é dono de loja em Campo do Meio, ali tem o pessoal da família do Dourado, o Teco do Dourado, que é dono de açougue, que está lá em cima explorando, ali tem o Donato, que é dono de loja de roupa e produtos de Paraguai lá, que está em cima das terras, e se a gente ficar listando aqui, a gente lista boa parte de Campo do Meio ali de pessoas de posse que não precisam, estão ali de forma desonesta e explorando aquelas terras lá. Nós fizemos um levantamento, aquela ali, a área conhecida como potreiro, que é onde eles tratam como acampamento fome zero. Foi a única área vistoriada pelo pessoal lá dos direitos humanos, mas eu acho que todos os membros ali dos direitos humanos, que o perdão da palavra salva um ou outro, mas são dos direitos humanos, mas não são humanos direitos, porque se fosse, falariam a verdade, não trabalhariam com a mentira igual eles vêm fazendo. então ali, a gente vê uma parte da represa, aquela é uma represa particular da empresa, então, é por isso que é a menina dos olhos deles, porque a gente sabe que onde há água há vida, e ali, por incrível que pareça, onde há água há rancho, porque tem pessoas de Campo do Meio, Campo Gerais, sitiantes, que usam aquilo ali como rancho de final de semana. Prova disso que o próprio juiz da vara agrária esteve lá, e eles mesmos constataram que, pela palavra dos próprios integrantes do movimento do Sem Terra que estavam ali, que eles usavam aquilo ali para final de semana, para rancho, para lazer, e não para produção. A gente vê ali, realmente, algumas lavouras de café, o Gregory mapeou cada uma delas, nós fizemos um voo com drone, pegamos algumas imagens atuais agora de 2018 do Google, e a gente pode ver que tem algumas faixas ali de um quarto de hectare, um terço de hectare, que não simbolizam a produção. Ali é, mal ou mal, uma produção de subsistência. Se a pessoa, verdadeiramente, for lavrar aquelas lavouras, cuidar da lavoura, ele não vive daquela lavoura. Inclusive, por isso que a maioria deles reside na cidade, tem comércio na cidade, e usa aquilo ali meramente como lazer, como um passatempo, como exploração imobiliária. porque o que acontece? A pessoa entra ali, pega um lote na beira da represa, toca um certo tempo, marca uma área dele, cansou daquele lote, ele vende para outra pessoa, pega um outro lote mais à frente, e vai fazendo essa negociação ali. Então, o próprio juiz da vara agrária, ele detectou em loco, com a presença dos membros da comissão dele que estavam ali, que a produção que o pessoal do MST tem em cima das terras, ela é ínfima em comparação a todo o volume de terra que a empresa produz. Então, quando eles falam que eles produzem quantidade X de café, quantidade X de milho, deputado, eles são muito articulados, e são muito bem orientados pelo deputado Rogério Correia e pela turma que assessora eles. O que que acontece? Eles têm um assentamento legalizado em Campo do Meio que não faz parte das terras da Cápia, que chama assentamento primeiro do Sul, que foi desapropriado, o prefeito está aqui, pode falar, mas acredito que para os meados de 1997. Então, quando eles falam em produção, eles gostam de misturar a não produção em cima das terras com a pequena produção que eles têm nesse assentamento deles. Inclusive, semana passada, tinha uma caminhonete do INCRA dentro do acampamento deles, porque dentro do próprio acampamento deles, do assentamento deles, existem diversas denúncias de venda de lote, de troca de lote, de dinheiro que eles pegaram do governo para poder investir em produção, investir em carro, investir em compra de casa na cidade. Então, assim, eu gostaria, na outra audiência que eu participei, inclusive, apareceu um pedaço do meu vídeo ali, deputado Arantes, eu fiz algumas denúncias, inclusive o sargento Rodrigues também estava presente, sobre a questão da liderança. Ali nós temos alguns nomes em destaque ali, que é conhecido pela casa, que é o Silvio Neto, ele se autodenomina Silvio Neto, mas com o nome Silvio Cardoso Rabelo, que inclusive nós conseguimos um documento no qual ele era lotado ou é lotado no gabinete do deputado Rogério Corrêa aqui nessa casa, a esposa dele, a Michele Felisburgo e a Tuíra Tulli, o deputado Arantes, é assim, o meu nome é Giovanni de Souza Moreira Júnior e todas as vezes que eu aparecer em uma rede social, me apresentar alguém, eu sou o Giovanni de Souza Moreira Júnior. E a Tuíra e alguns membros dele, após aquela denúncia minha aqui, a respeito da visita dela à faixa de Gaza, tem um vídeo dela também na internet, para quem quiser ver, na Colômbia, na Bolívia, dando depoimento, falando na língua deles lá, uma pessoa bem articulada, após essa denúncia, ela articulosamente pegou e trocou o nome dela do Facebook. Hoje a gente procurar Tuíra Tulli não existe mais. Hoje o nome dela no Facebook é Oré Obá. Então, a própria esposa do Silvio Neto também, a Michele Felisburgo, ela colocou um outro nome agora que eu não me recordo. Antoniel, algum outro nome lá. Então, assim, quando eles se veem ao quadro, eles trocam o nome deles, do perfil, para poder tentar passar despercebido. Então, assim, é com esse trabalho que nós fizemos, um trabalho sério, um trabalho isento, feito pelo Greg e o Osto, que é engenheiro agrônomo, topógrafo, é uma das maiores referências hoje em Minas Gerais na parte de mapeamento com drone, de mapeamento com georreferenciamento, foi detectado que em todos os 4 mil hectares de terra da Cápia, somente 37 hectares são efetivamente cultivados pelo pessoal do MST. Então, assim, eles trabalham com muita mentira, superfaturam esse número deles, acho que eles aprenderam isso com a Dilma, porque a Dilma superfaturava tudo, falava um monte de número, o Lula mesmo, na entrevista dele, falou que, ele falava que tirou tantos milhões de pobre e da miséria e perguntaram para ele que fonte que era essa, e falaram, não sei de fonte nenhuma, eu só falava e o pessoal engolia. Então, acho que é o perfil do pessoal do PT, esse é falar os números lá e quem acreditar acredita e eles, uma mentira muitas vezes dita passa a ser verdade para eles, mas a gente tem que desmascarar isso. Eu queria, inclusive, deputado, falar que na visita deles, do pessoal dos direitos humanos lá nas terras, após a visita e a ronda tendenciosa deles, onde, em vez deles rodarem os 4 mil hectares, filmar os 4 mil hectares, igual foi feito pelo juiz agrário, que eu até, eu fiquei um pouco envergonhado pela postura do deputado Rogério Correia, porque eu acredito que mesmo ele sendo deputado, mesmo ele tendo as imunidades dele, eu acho que ele teria que ter um pouco mais de respeito com o judiciário mineiro. E eu acho que ele foi muito, muito desagradável as palavras dele, acusando o judiciário mineiro de estar sendo tendencioso, de estar sendo unilateral, entendeu? Eu acho que ele, mesmo ele como deputado, ele teria que pautar um pouquinho mais essas palavras dele em acusar o judiciário mineiro de ser tendencioso. Eu acho que o doutor Diego falou bem, o judiciário está aí para poder atender todas as partes, mas quem perde, nós já tivemos algumas derrotas e todas as derrotas que nós tivemos, nós aceitamos e recorremos aos meios legais para a gente poder reverter. E o MST, ele acha que está à margem da lei, eles não fazem isso. inclusive, na visita deles, após a vistoria, o deputado Arantes, a gente Rodrigues, todos da mesa, o pessoal dos direitos humanos, que deveria defender a todos nós, inclusive a nossa parte, ele poderia ter nos procurado, a gente receberia eles, eles ouviriam a nossa versão, não fizeram, mas basicamente é composto só por integrantes do PT. Eles foram até um barracão, deputado Arantes, que não pertence à empresa Cápia, que é de outra empresa. Então, assim, no meu ponto de vista, até os integrantes dos direitos humanos cometeram a invasão de propriedade e tiveram na presença de algumas pessoas e de alguns itens roubados da nossa fazenda. Eu tenho as fotos aqui no meu Facebook, no meu WhatsApp, que eu compartilhei, que eu posso estar mostrando, que tinha implementos nossos como um tanque de água, como um cultivador de cana, que o senhor Pedro Barriado está aqui, com certeza ele já deve ter visto esse cultivador trabalhando lá nas terras, que, durante a invasão que eles cometeram na nossa casa, eles subtraíram diversos itens nossos, no qual alguns deles eu pude identificar pela filmagem que eles fizeram dentro da reunião dos direitos humanos, que, então, assim, como é que a gente vai dar credibilidade com todo respeito a essa Comissão dos Direitos Humanos, onde integrantes do governo, com integrantes dos direitos humanos, invadem uma propriedade, porque ali eles estavam invadindo, e compactuam com aquilo, porque eles estavam ali com milicianos ali, com bandidos, participando ainda de uma reunião onde tem diversos itens roubados da nossa família, inclusive, se tiver algum representante da Polícia Militar e da Polícia Civil aqui, eu até peço que a gente possa tomar algumas providências, porque estava desconhecido o paradeiro desses itens roubados da nossa fazenda, e, com esse vídeo, graças a esse vídeo postado pelo deputado Rogério Correia e os direitos humanos, a gente pôde identificar onde estão esses itens roubados da nossa fazenda. Presidente, pela ordem. Pois não, senhor. É Giovanni, nem isso? Giovanni Júnior. Bom dia. Bom dia. Você acabou de dizer que existem vários objetos que foram furtados de dentro da nossa propriedade, dentro da área da nossa casa, e que estavam presentes dentro desse barracão onde foi a Comissão dos Direitos Humanos que estavam lá. Isso ocorreu quando? O furto foi ano passado, quando eles desocuparam, e a reunião foi segunda-feira. Tá. E quais os deputados que estavam lá presentes nessa reunião? Então, o que eu conheço mais por nome diretamente foi o deputado Rogério Correia, mas na ata deles, inclusive aqui da Assembleia, constou todos os outros, Cristiano da Silveira, Rogério Correia, e tiveram, eu até achei estranho porque nós estamos tratando de um assunto em Minas Gerais, a gente toda, e tinham deputados do PT, do Sergipe, da Bahia, que vieram até aqui. Eu estou, inclusive, com a foto, se a mesa quiser ver, é um implemento de cana, o pessoal da MST não produz nem café, quanto mais cana. Não só quero ver a foto, que, com o presidente da Comissão de Segurança Pública da Casa, eu quero a fotografia, eu quero que a consultoria nossa, que a assessoria, já solicite, busque lá as informações preliminares de quais eram os deputados, a visita, se essa visita tem relatório feito pela comissão, porque a Comissão de Segurança Pública, toda visita e toda audiência pública, ela produz um relatório de quais autoridades, convidados, autoridades, entidades da sociedade civil, participaram, os principais pontos que foram debatidos durante a audiência pública, ou, o que foi observado nas visitas técnicas, é uma visita técnica, porque uma coisa é visita para hipotecar apoio ao invasor de terra, porque eu já vi coisa aqui nessa casa que até Deus duvida. outra coisa é uma visita técnica da Comissão de Direitos Humanos, porque aqui não tem visita de solidariedade, o regimento interno não permite visita de apoio a invasor de terra, a quem está cometendo crime, aqui tem visita técnica, então, já solicita a nossa comissão, a assessoria da comissão, aqui, o relatório de visita da Comissão de Direitos Humanos, cópia, porque isso é público, todos podem ter acesso, e eu gostaria de ter essas fotos, deputado Arantes, para que na semana que vem, na terça-feira, dia em que a Comissão de Segurança Pública vai ter a sua reunião ordinária, para que a gente já possa aprovar requerimento, cobrando para que o delegado regional, lá, ali deve ser de Varginha, não é isso? Alfenas. Alfenas, o delegado de Alfenas, exatamente, ele possa já pedir a abertura de inquérito para fazer a busca e a apreensão, se você tem um objeto que é furtado, que foi encontrado, que não pertence à pessoa, e ele está de posse, ele está cometendo crime, ele está em cometimento de crime, então, o delegado, e o Ministério Público, obviamente, o bravo Ministério Público, espero, que o bravo Ministério Público, também de lá, possa estar cobrando providências mais enérgicas, isso não pode não, gente, a coisa está ficando assim, tão escancarada, o cidadão furta, a gente sabe que ele furtou, uma comissão da Assembleia vai lá, e se ela tomou conhecimento que esse objeto era furtado, também não tomou providência, então, é muito sério a denúncia que ele está trazendo aqui, deputado Arantes, como sempre aqui, as audiências públicas, vossa excelência, preside, elas são sempre realmente audiências produtivas, propositivas, nesse sentido, pedido, então, a Comissão de Segurança Pública, eu não vou aqui, até porque eu também não vou prevaricar, eu não vou cometer crime de prevaricação, eu estou ouvindo aqui, você traz uma denúncia de crime, e esse crime precisa ser apurado, a Polícia Civil precisa de buscar o competente mandado de busca e apreensão, ir lá e fazer busca e apreensão, e saber quem está na posse dos objetos que foram furtados, porque se a gente não tomar providência mais enérgica, essa turma vai continuar achando que isso aqui e mudou, as urnas disseram com mudança, aqui, por exemplo, o PT foi varrido da face da terra aqui, e foi em Brasília, e nós esperamos que com o ministro Sérgio Moro, a gente tenha um pulso mais forte na atuação da Polícia Federal em todo o país, porque essa será a tônica, não haverá outra, e que esses ecos de Brasília cheguem até Minas Gerais, porque lá na Comissão de Segurança Pública, lá nós realmente fazemos audiência pública e visita técnica, como vamos visitar agora terça-feira, oito e meia da manhã, o DOS, porque o governo do PT tirou a delegacia do DOS ali do local muito bem adequado e jogou eles de qualquer jeito num cubico, numa delegacia minúscula aqui na lagoa, em toda a lagoa da Pampulha, então nós já estamos lá fazendo, mas lá nós vamos constatar o efetivo, as condições de trabalho, os equipamentos, as viaturas, os armamentos, tudo que estão à disposição, uma delegacia de altíssimo valor na estrutura da Polícia Civil foi jogado no lixo e eles retiraram, deputado Aranjo, nós vamos até apresentar um projeto de lei para a retomada da sede do DOS, agora varrendo o PT aqui de Minas, nós podemos apresentar um projeto retomando a sede do DOS, que era na Força Pena que eles fizeram um memorial de direitos humanos, mas como diz ali o Júnior, direitos humanos é só por uma parte, parece que o direitos humanos não é universal, na cartilha deles não é universal, é só a hora que interessa a eles que eles invocam as clausas petra, o outro lado não tem clausas petra, o outro lado direitos humanos não atinge, parece que o restante da sociedade são portos que estão no meio da rua, são concretos que não é cidadão, não trabalha, não produz, não tem família, não tem filho, não tem esposa e não sente os problemas sociais como qualquer outro. Então eu quero aqui, Arantes, novamente parabenizar a V. Exª, eu percebi que o objeto do requerimento ele é extremamente relevante e nós temos que produzir requerimentos nessa audiência pública para provocar a autoridade judiciária, a autoridade judiciária não pode, e o Ministério Público não pode deparar com uma situação como essa que está o objeto do requerimento, ou seja, o descumprimento de uma decisão judicial e a coisa ficar assim, mas infelizmente, viu Arantes, infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui para vocês, o comando da Polícia Militar é petista, é petista, eu denunciei isso aqui tem uns três anos, são petistas, petistas de carteirinha, a ponto de tirar foto quando assumiram o comando com o bota do PT no peito, com o bota do PT no peito, coisa que nunca aconteceu na instituição que tem 243 anos de existência, a instituição mais antiga do Estado de Minas Gerais. Eles tiraram foto na campanha com a eleição de Pimentel em 2014 com o bota do PT. Quem é deputado? É Albert Figueiró de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar e André Leão, chefe do Estado maior da Polícia Militar, ou seja, comandante-geral e subcomandante-geral da PN. então aí na hora que vai cumprir as obras judiciais, eles pensam, não é mil vezes não, pensam um trilhão de vezes, criam obstáculos, falam que está difícil, por quê? Porque compõem governo, compõem governo, essa é a realidade. Mas graças a Deus, as urnas vieram, deram um retumbante não, a quadrilha que Pimentel instalou em Minas Gerais, porque esse assunto tem que ser tratado é nesses termos. Pimentel montou aqui em Minas Gerais uma quadrilha no seu secretariado, inclusive. Trouxe daqueles que operaram na operação acrônimo e eu cito aqui pelo menos uma meia dúzia de uns dez. Uns dez. Secretário de Planejamento e Gestão, Ovespa, Miranda e Magalhães, Otílio Prado, mas foi uns dez, pegou a quadrilha, a quadrilha que estava lá em Brasília, no Ministério, onde ele foi ministro, trouxe essa quadrilha e botou aqui Minas Gerais como secretário, secretário adjunto e tantos outros. Otílio Prado está citado na... aqui de posto o relatório de visita, eu vou aproveitar. Olha aí. Bom, já vi um nome aqui que eu vou te falar um negócio. Olha aí. sindicato, CUT, CUT, Central Única dos Trabalhadores, Silvio Neto, dirigente, na Sra. Silvio Neto é o cara que foi denunciado aqui, que inclusive, pelo menos, estava lotado no gabinete do primeiro secretário. E você fica achando que aqui não tem deputado que denuncia deputado, não? Eu fiz a denúncia. fiz a denúncia para saber se é compatível o exercício aqui na Assembleia, no cargo, e se é compatível o exercício dele como líder do MST. Estou esperando o Ministério Público. O Ministério Público também está devendo e muito. Nesse mandato está devendo e muito, mas muito mesmo. Ficaram inertes. Meu deputado Arantes, eu vou fazer uma leitura aqui mais atenta desse relatório, porque a denúncia que ele está trazendo não é grave. Vossa Excelência, me desculpe se a minha intervenção foi mais alongada, mas que o sangue da gente vai fervendo e eu não tenho sangue de barato. Graças a Deus, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Casa não tem sangue de barato. E é polícia com muito prazer, viu, gente? Polícia. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela paciência. Muito obrigado, deputado Arantes. Rodrigues, então, para isso, concluir, por favor. Então, deputado, só para finalizar, então, assim, a produção deles lá é mentirosa, foi vistoriado pelo juiz, pelo judiciário, então, assim, não há o que se falar em produção deles, eu acho que o que eles têm que fazer é respeitar a lei, respeitar a ordem judicial. Hoje, personalmente, quantos por cento você acha que é da área? Não passa de dois por cento, deputado. Não passa de dois por cento. Não passa de dois por cento. E nem no Jatobá, que eles tinham que estar produzindo, que já é um assentamento deles, a fazenda produzia dez mil sacas de café e hoje eles não devem produzir três, quatro mil sacas de café lá. Eles têm uma história de um café Guaí, que é um café orgânico, não sei o que lá, girou até na mão do Sted, o Sted fez um vídeo aí, mas é tudo, pegou a moda aí nessa eleição passada do fake news, é tudo os fake news que eles ficam soltando aí. Então, não existe a produção, a vistoria deles foi uma vistoria tendenciosa e eu gostaria de agradecer a intervenção do Sargento Rodrigues aí. Peço, sim, se puder dar uma investigada nisso, puder nos ressarcir do patrimônio nosso. Está aqui um vídeo, viu, deputado Sargento Rodrigues, o vídeo não foi feito por mim, o vídeo foi feito por eles, foi feito por integrantes da Comissão dos Direitos Humanos que teve lá e a audácia deles foi tão grande que eles colocaram o nosso item roubado lá como se fosse um item de produção deles e ainda chearam a bandeira do MST ainda no produto roubado de dentro da nossa propriedade. Então, fica aqui o meu repúdio, a minha indignação e eu conto com os membros sérios aqui da casa para poder nos ajudar a cumprir a lei e reaver os itens nossos que estão no poder desses bandidos lá. Eu agradeço a todos. com a palavra agora o Geraldo Magéva da Osseng. Muito bom dia a todos e a todas. Na pessoa do nosso eminente deputado Antônio Casarantes, presidente da comissão, dessa comissão, cumprimento todos os demais deputados, demais componentes da mesa, os demais participantes dessa audiência, extremamente importante. E, deputado, trago aqui a saudação do nosso presidente Ronaldo Scucato pela realização dessa audiência porque ela é importantíssima para a sociedade mineira para que se fiquem bem esclarecidos alguns pontos e principalmente porque nesta questão específica foi citado o envolvimento e a existência de uma pseudo, vou falar entre aspas pseudo cooperativo porque o cooperativismo é um movimento muito sério e muito alinhado com as classes produtivas em parceria com a nossa FAENG com as nossas demais entidades de classes empresariais do Estado o senhor muito bem o sabe e nós temos uma grande preocupação de que a utilização indevida e inadequada do Instituto Cooperativismo macule a imagem de um segmento que tem uma representatividade extremamente importante para a atividade econômica e social do nosso Estado por isso eu vejo que se torna importante fazer alguns esclarecimentos aqui né deputado para que a gente ressalte que primeiro o movimento cooperativista ele se fundamenta em lei no Estado democrático de direito nós temos uma lei federal a lei 5764 de 1971 que está em pleno vigor foi recepcionada pela Constituição Federal pela nova Constituição de 88 e temos uma lei estadual a lei 15.075 aprovada por essa casa né deputado em que a observância da instituição da Constituição de sociedades cooperativas não pode deixar de observá-las porque nós como foi ressaltado aqui nós estamos no Estado democrático de direito né então as instituições e aqueles que querem empreender devem fazê-lo sim mas obviamente respeitando os ditames legais né e o cooperativismo como movimento muito representativo do nosso Estado para vocês terem uma noção Minas Gerais tem 767 cooperativas de todos os ramos envolvendo 1 milhão e 500 mil pessoas 1 milhão e 500 mil mineiros são associados em cooperativas eu estou falando de cooperativas legalizadas né envolvendo uma população mineira da ordem de 4 milhões e 500 mil mineiros mais de 20% da população do nosso Estado está direta e indiretamente ligado ao movimento cooperativista movimento cooperativista legal sério né que respeita a lei que respeita a decisão judicial né que apoia as atividades produtivas que é um suporte para as atividades produtivas daqueles produtores no caso produtores rurais que querem empreender de forma coletiva né utilizando-se desse instituto que é um instituto é utilizado em todo o mundo né e os países mais desenvolvidos do mundo tem o seu cooperativismo como um instrumento importantíssimo de desenvolvimento econômico e social portanto é disso que nós é isso que nós defendemos e para vocês terem uma noção no caso específico do setor agropecuário nós temos 198 cooperativas em Minas Gerais sendo 28 viu deputado da na região sul e sudoeste que é a sua região né inclusive o senhor acompanha muito bem isso e que são cooperativas que hoje tem uma representatividade importantíssima porque Minas Gerais hoje produz mais de 50% em torno de 55% do café brasileiro né mais de 30% da bacia leiteira brasileira e a maior parte mais de 50% da produção de café no nosso estado passa pelas cooperativas agropecuárias muitas das quais situadas nesta região que é uma região altamente de agricultura desenvolvida onde a atividade das cooperativas e das empresas inclusive em parceria né se desenvolve com maior competência o que nos coloca como um estado hoje muito reconhecido pelo que se desenvolve portanto nós não realmente não podemos compactuar com uma situação como essa que macula né macula primeiro pode macular um instituto sério que nós não podemos abrir mão dele que os nossos produtores rurais e que as nossas entidades empresariais que a nossa sociedade não pode obviamente abrir mão porque contribui para o desenvolvimento econômico social do estado temos 142 mil produtores hoje associados em cooperativas no estado 156 mil na região sul e sudoeste agora pergunto aos senhores por que então essa cooperativa não está legalizada porque ela não está legalizada ela não está registrada junto ao centro né então nós não compactuamos com esse tipo de instituição que não sei por que cargas d'água não busca sua legalidade né somos a favor sim da reforma agrária de acordo com a lei que definiu e muitos outros colegas aqui já colocaram ou seja a lei define os parâmetros pelos quais se processa a reforma agrária né e como o deputado tem falado muito e a gente quer ressaltar o estado tem tanta terra devoluta a invasão de propriedade produtiva não se justifica não se fundamenta e o cooperativismo não pode ser um instituto utilizado para esse tipo de movimentação porque ele não é para isso ele é para promover desenvolvimento mas promover desenvolvimento com responsabilidade com a legalidade então quero só deixar isso bem ressaltado aqui viu deputado a nossa a nossa posição do sistema em primeiro total que seja cumprida a lei que seja cumprida a reintegração e sobretudo solidarizar com com vossa excelência pelo ocorrido naquela naquele episódio lamentável daquela audiência pública a qual vossa excelência inclusive foi ameaçado e que nós achamos isso um absurdo né um deputado com a sua com a sua com seu perfil com seu desempenho em defesa do interesse coletivo do nosso estado é ser submetido a um processo daquela natureza de forma totalmente responsável e também no sentido assim de solidarizar com o deputado deputado sargento Rodrigues que tem sido um incansável batalhador pelo cumprimento da legalidade e nós temos inclusive já em outras audiências aqui trazido situações que vem ocorrendo de assaltos de roubos inclusive há cooperativas né as margens de rodovias é que infelizmente essas quadrilhas a gente tem até muita dúvida se não tem muita alguma interface né esses roubos que acontecem em diversas regiões do estado com esse tipo de atitude então é nesse sentido marcar essa posição firme do OCEIC em respeito à legalidade e ao cumprimento das leis do nosso estado muito obrigado Geraldo Magerva representando aqui a Organização das Cooperativas Minas Gerais OCEIC agora com a palavra Givaldo Dias Costa o povo barbaiano que é ex-integrante do MST bom dia a todos e a todas eu me sinto envergonhado quando eu sou obrigado a dizer que sou entregante do MST uma grande vergonha pra mim não era pra estar passando por isso mas infelizmente eu entrei no laço do demônio eu fui lançado pelo demônio junto com minha família que essa noite pra sair de casa pra vir aqui falar com vocês me abraçou chorando e disse você vai morrer de tanta ameaça que eu tenho recebido na minha casa pela a minha quadrilha tem nome Silvio Neto Tuíra Michelle Débora tem mais gente tem é essa quadrilha que vem me ameaçando a partir do dia que teve audiência no fórum de Campos Gerais a dirigente do MST por nome Mirinha falou pro povo que tava na frente do fórum meu maior inimigo é o baiano aonde vocês encontrar deixa esticado no chão segundo inimigo do nosso povo é o Eduardo terceiro inimigo nosso é uma covardia o que quero fazer com ele é o nosso prefeito mas tô aqui pra dizer prefeito vou morrer tenho certeza que eles querem me matar mas eu estou ali junto com você pra o que deve é viu quero dizer a vocês sou um ex assentado pelo INCRA tá aqui tá aqui não vale nada esse papel porque quem manda é Silvio Neto o INCRA não vale nada pra gente quem manda é Silvio Neto é Mirinha é Michele é Débora é a quadrilha que manda ou você faz ou você é expulso porque eu fui expulso por votar junto com o prefeito foi por isso que eu fui expulso tá aqui o papel pra vocês verem então gente hoje campo do meio faz parte da minha vida tô lá em campo do meio e de lá não vou sair tenho muitos tem uns amigos lá que tá acampado que não merece tá passando também pelo que tá passando que é o senhor Cabói e família o senhor Diocresce e família é Florença e família é Zinho e família o senhor João e família tá passando a pior coisa por ter acompanhado essa quadrilha de bandido na hora que saíram lá do fórum fizeram uma reunião e disseram se nós perder as terras doze vai ter que morrer senhor Giovanni tem que sumir da face da terra palavra deles por aquele mesmo que ameaçou o deputado aqui por aqueles mesmo é ameaçado pessoal vem de outros lugares lá de governador Valadar de juiz de fora que eles trazem para ameaçar a gente eu tenho medo até eu pelo que eu vi fazer com Bolsonaro eu tenho até medo de aparecer um desses tipos e fazer com o prefeito da nossa cidade que é marcado para morrer ele não está não é para brincar não é para morrer prefeito Giovanni Givaldo Eduardo Gilberto aquele que passou por aquela humilhação e tem mais conheci uma senhora por nome dona Maria e essa senhora estava para pegar um pedaço de terra mas não pegou o pedaço de terra porque essa senhora estava morando no barraco do irmão do pio aí foi Michelle Debra Tuíra ameaçar gravemente a mulher que ia tomar o lote que ia fazer que ia acontecer encontrei ela na padaria do do cola e ela falou para mim vou ligar para meu filho que está o que está passando eu disse calma dona Maria não vai acontecer nada disso não ela não teve tempo de ligar para o filho que a pressão foi tanta por esse povo que ela infartou e morreu que a mãe do companheiro que está aqui que se chama Gilberto morreu e a mulher de Gilberto a pouca hora nós chegando aqui ligava cuidado pelo amor de Deus pensa o que aconteceu com tua mãe que pode acontecer comigo e com nossos filhos é isso gente queria que vocês vissem também uma tal dissociação que tem aqui vou até pedir para o doutor ler para mim o nome da associação que é através dessa associação que esse pimentel manda dinheiro a rodo para cair no movimento sem terra para cair na mão desse rio e da michelle o que o rapaz falou aqui não é mentira não eu sei onde está o aparelho que ele está falando que foi roubado eu sei onde está está na proteção de um que veio aqui dizer que eu era mentiroso um tal de biloba está na proteção dele então essas coisas estão lá assim que eu vi o dia que roubaram e nem só isso eu vi se vocês botarem a polícia me garantir segurança eu levo aonde está muita coisa que eles roubaram sei até o caminhão que roubou inclusive tem um cidadão aqui aqui atrás de mim que tem a foto da placa desse caminhão inclusive esse cidadão no dia que foi ocupado a usina que foi um temor quebrado todo o vidro da usina com revólver pela mão do Silvinho do Silvio Neto esse cidadão não achou nada a fazer se eu estiver mentindo eu não tenho assim amizade assim meu amigo meu amigo de dentro de casa não se eu estiver mentindo ele está aqui para falar ele escarrou é um porco um imundo que sai na minha cara ele não sai do lugar escarrou e cuspiu um bolo de catarro na cara do cidadão que está aqui é esse tipo que nós tem dentro do MST e muito obrigado vocês que estão aqui me ouvindo muito obrigado e peço ao tenente Rodrigo o sargento Rodrigo deputado que pelo amor de Deus mande segurança para nós a minha casa eu não posso sair de dentro de casa eu fico dentro de casa porque dentro de casa eu sou um leão lá de fora eu sou frágil mas eu estou dentro de casa eu sou um leão pode falar sim Associação do Assentamento Nova Conquista Associação do Assentamento Nova Conquista é a a PUNC é mandado pela associação que vem daqui do é a associação que doutor não o a Associação Francisca Vére que é daqui do lado do governador Valadari é onde vai os projetos 350 milhão 400 mil eu é enviado por essa associação eu é conjunto com ele é armação do governo vigia para ver o que é que está acontecendo e muito obrigado gente me perdoa que eu sou meio acanhado mas o que eu tenho para dizer a vocês é isso aí muito obrigado agora com a palavra o doutor Romulo Luiz Veloso de Carvalho que é defensor público do Estado de Minas Gerais bom dia a todos os presentes deputado presidente na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares também aproveito para cumprimentar o parlamentar eleito Bruno e já de saída acho que é a segunda vez que a Defensoria Pública presencia a participação do Bruno num momento que o contraponto é importante semana passada teve audiência aqui semanas anteriores teve aquela audiência que foi exposta um lado e a Defensoria Pública a gente convidado pelo deputado fez questão de estar presente aqui para ouvir também o outro lado como entidade de Estado como entidade pública eu acho que essa escutativa hoje aqui mais do que falar sobre o caso concreto é importante a instituição estar presente para receber o lado o outro lado da história porque a instituição é instrumento democrático e ser instrumento democrático quer dizer que por um lado tem que promover justiça social de outro tem que promover também as garantias de liberdade que estão previstas na Constituição Federal e dentre as garantias de liberdade que estão previstas na Constituição Federal está a propriedade privada então e a forma em que a propriedade privada pode ser mitigada está delineada como bem foi colocado aqui já por várias falas no regramento legal afeto ao tema e que não inclui propriedades produtivas então sem tocar no caso concreto que seria levando a minha parte pois vocês estão nessa luta há anos e conhecem isso muito mais a fundo do que eu eu queria deixar a instituição ao dispor dessa comissão dessa casa também de todos desenvolvidos nesse conflito para ser uma mediadora para ser uma mesa sempre aberta em momentos de crise a gente sabe que essas questões elas levam às vezes ao acirramento de ânimos e que o acirramento de ânimo ele às vezes ele não auxilia em não é resolutivo então a instituição enquanto ente de estado que se de um lado ela tem a missão constitucional de proteção dos vulneráveis ela também não nega a necessidade constitucional de se garantir a propriedade privada e vai ser uma mesa de escuta uma mesa que vocês vão poder contar também para sempre levar os seus pontos de vista para sempre levar suas considerações porque ela não ela não pode ter uma posição pré-definida a ser uma de conflitos em abstrato a gente a nossa posição é a do cumprimento do regramento constitucional e eu estou aqui hoje em nome da instituição para fazer essa reafirmação e deixar a todos os deputados da casa a todos os aqui participantes dessa comissão tranquilos que a gente vai se fazer presente para sempre estar ouvindo as reclamações seja de qual lado elas vierem e para tentar fazer desse país um pouco um estado mais justo mais igual mas também cumpridor das leis da constituição que eu acho que é só assim que a gente vai conseguir construir uma sociedade mais justa fraterna e igualitária obrigado a todos por um bom dia e agradeço o convite honroso que a defensoria pública sempre que pode se faz presente aqui deputado um prazer muito obrigado doutor Romo Luiz Veloso Carvalho agora vou passar a palavra para o Brau e o Pinto Coelho que é também um da advogada do sindicato rural lá de Pirapora que também tem problemas seriosos naquela região bem primeiramente bom dia gostaria de agradecer ao deputado Arantes pelo convite e eu vou fazer um relato mais breve possível sobre uma situação emblemática que vivemos lá na região no norte de Minas que foi o caso da invasão da fazenda Canabrava fazenda Canabrava foi adquirida em 1950 pela família e dali a família tirou o seu sustento até os dias atuais quando estávamos em 2005 a propriedade foi invadida por um grupo de luta pela terra semelhante ao MST bem já entraram na fazenda fazendo aquela tática de terra arrasada eles entram na fazenda rompem sua cerca ameaçam seus empregados cortam sua água quebram seu trator e depois dizem que a fazenda é improdutiva os proprietários imediatamente ajuizaram uma ação de reintegração de posse ao longo do processo o caso é muito semelhante ao já relatado aqui o juiz da Varagrara esteve na fazenda fazendo a inspeção judicial chegando lá o que ele verificou era um grupo ocioso que ocupava a fazenda em caráter de revezamento em troca de cestas básicas fornecidas pelo partido político interessado no caso o PT local o que ocorre eles desde que invadiram a fazenda o número de ocupantes se modifica varia entre 120 e 60 ocupantes o juiz ao chegar lá viu pouco mais de 20 pessoas eu não digo 20 famílias digo 20 pessoas tinha de fato um número grande de barracos mas estavam a maioria deles desocupados e o que se via nos barracos ocupados era um integrante de cada família ao entrevistar os presentes o que foi relatado foi que eles estavam ali ocupando os barracos mas a família estava na cidade não havia nada produzido no assentamento era um assentamento absolutamente ocioso era utilizado como rancho de final de semana rancho de pesca porque a fazenda está nas margens do Rio São Francisco isso está relatado inclusive em boletins de ocorrência de vistoria da polícia ambiental chegando lá viu pessoas pescando na hora que foi lavrar o boletim de ocorrência foi relatado que haviam adquirido um lote na mão dos assentados quer dizer uma situação bastante análoga com a situação narrada aqui bem ao longo de 12 anos de processo judicial obteve-se a sentença favorável a reintegração de posse e posteriormente o acórdão em sede de apelação no mesmo sentido no entanto entre o cumprimento desse acórdão foi muito difícil a família ajuizou o cumprimento de sentença e aí a coisa mudou de figura começou o vitimismo denúncias de violência denúncias de pessoas que haviam sido ameaçadas pessoas que haviam sido hostilizadas de toda forma pelos proprietários o que nunca foi provado porque nunca aconteceu há inclusive um relato de uma pessoa que diz que foi vítima de tiros por parte do proprietário da fazenda e fez denúncia na polícia lavrou o boletim de ocorrência tudo certo quando eu tomei conhecimento da situação fui verificar com meu cliente o que eu verifiquei era que meu cliente sequer estava no Brasil juntei aos autos o passaporte dele comprovando que era absoluta falácia bem ao longo desses 12 anos de processo juntamos aos autos comprovantes de residência de todos os mais de 120 pessoas que foram listadas como ocupantes apesar de lá nunca ter mais do que 20 todos todos com residência fora da fazenda todos com residência em área urbana ou em outras fazendas tinha gente do Triângulo Mineiro tinha gente de São Paulo tinha proprietário de oficina em Belo Horizonte tinha indivíduos com pós-graduação tudo isso foi plenamente comprovado nos autos e transitado em julgado o acórdão de apelação iniciamos o cumprimento de sentença o cumprimento de sentença passou por um processo de impugnação que foi negado e posteriormente agravo de toda forma o desembargador vendo a verdade dos fatos vendo toda a documentação tudo que eu estou falando aqui foi provado documentalmente e a reintegração foi mantida foi muito difícil conseguir cumprir porque a polícia militar não conseguia autorização do comando e do governador para fazer isso com muito custo conseguiu-se o cumprimento e seguiram-se os diversos relatos de violência todos como eu disse absolutamente e comprovadamente falsos isso gerou aqui nessa casa uma audiência da comissão de direitos humanos conduzida pelos já citados Rogério Correia e o deputado Cristiano estranhamente nós não fomos chamados na audiência para dar a nossa versão estavam aqui membros dessa invasão ministério público ministério público federal sempre em tom acusatório sem apresentar qualquer prova não há uma prova sequer não tem um boletim de ocorrência que tenha sido lavrado toda vez que eles faziam denúncia a polícia militar da cidade comparecia na fazenda revistava empregados revistava veículos revistava residências e nunca encontrou uma arma de fogo sequer me chamou a atenção porque como não fomos chamados eu fiquei sabendo pelo youtube verifiquei no perfil do deputado Cristiano diversas autoridades simplesmente acusando de forma leviana os meus clientes bom posteriormente saiu a decisão do agravo ministério público e defensoria pública condenados por litigância de má-fé por elegação de fato falso e essa é a situação que vivemos lá muito obrigado muito obrigado senhor Brau e o Pinto Coelho e o Gonzaga advogado do sindicato dos produtores lá em Pirapora vou passar a palavra agora para o deputado Santana Gustavo Santana bom dia a todos e a todas meu presidente Antônio Carlos Arantes que eu tenho o prazer de fazer parte aqui com você dessa comissão deputado Sargento Rodrigues Bruno seja bem vindo a casa eu tenho certeza que estaremos aí para fazer um trabalho bom para Minas Gerais por mais quatro anos nosso prefeito que faz parte aqui da mesa também de campo do meio a minha palavra é curta que a gente estava ouvindo prestei atenção na audiência toda não só como produtor rural mas como deputado dessa casa o setor produtivo pode ter certeza que essa voz aqui vai ser ativa junto com os pares que querem fazer um trabalho de bem cobrando a polícia tanto militar tribunal de justiça o órgão que for competente para que se faça o trabalho que tem que ser feito um descumprimento de ordem judicial essa casa não pode deixar passar batido de forma alguma e estarei aqui por mais quatro anos para defender não só produtores rurais mas qualquer setor produtivo que tiver e direitos humanos igual falado aqui direito humano para mim a pessoa que tem a mão calejada pela enxada do trabalho macacão sujo a pessoa do bem que trabalha invasor de terra para mim é bandido então isso aqui vocês podem contar comigo que eu quero fazer parte ainda mais quatro anos aqui se fazer parte dessa comissão ou qualquer que seja mas a voz desse deputado vai estar sempre para cobrar fiscalizar e trabalhar para o povo de Minas Gerais um abraço a todos e muito obrigado obrigado deputado Gustavo Santana o doutor Diego o advogado ao seu lado passar a palavra para ele Douglas né porque apresenta o nome de bom dia a todos meu nome é Douglas sou procurador do município de Cão do Meio agradeço a todos pelo convite e também deixar bem claro também que até um pouco tomando a liberdade do que o Juninho disse o prefeito de Cão do Meio atualmente ele sofreu uma ameaça via facebook pelo nome de francisburgo lá como é que é o nome dela Michelle e francisburgo automaticamente a gente deslocamos até o quartel e fizemos boletim de ocorrência passado dez minutos o perfil dela foi alterado o nome justamente afirmando o que disse o Juninho eles fazem as ameaças e depois alteram seus nomes nos perfis é só isso que eu gostaria de esquecer e muito obrigado pelo convite muito obrigado agora então vou passar a palavra para o doutor são tantas pessoas ficou na dúvida é Denis Flávio Coelho Leite que é empresário também e advogado está aqui presente deputado Arantes obrigado pelo convite Diego Bruno boa sorte nessa nova empreitada e Robson nosso prefeito lá de Campo do Meio nós somos vizinhos da usina a família da minha esposa é vizinha lá da usina eu queria parabenizá-los por essa empreitada sargento Rodrigues também de estarem lutando por um dos direitos mais sérios dos seres humanos que é o direito à propriedade privada qualquer pessoa por menor que seja o seu bem por mais simples que seja a sua casa não poderá nunca se sentir invadido se sentir privado de usar os seus bens que foram adquiridos com trabalho com dignidade com muita honra então a gente tem que realmente apoiar pessoas que estão com essa com essa intenção de preservar o nosso mais bem sagrado nosso direito de propriedade em direito à defesa à sua família muito obrigado pelo convite deputado o senhor tem total apoio da região lá e conte sempre conosco muito obrigado doutor Denis muito obrigado pela atenção também agora com a palavra Leonardo Vitor representando o movimento o MBL bom dia senhoras e senhores gostaria de parabenizar e agradecer o convite ao deputado Carlos Arantes gostaria de parabenizar mais uma vez sargento Rodrigues pelo trabalho que tem feito na casa Bruno Engler espero que esses próximos quatro anos o senhor venha realmente representar todos nós já sabe o tamanho do desafio principalmente com esse bando de canalha do MST eu espero que esteja chegando ao fim esses invasores de terra e esses terroristas no nosso estado e no nosso Brasil eu sinto muito mais uma vez estar sentado diante de vocês que sofreram tanto essa família que sofreu tanto e que não teve nem a tua cama para chorar o falecimento do seu neto enquanto a senhora chorava o deputado que eu mais desprezo dessa casa chamado Rogério Correio um canalha para mim um bandido que apoia bandidagem pode me processar fazer churrasco na casa dessa senhora no quintal da casa dela é um sentimento que dá nó na garganta de escutar um senhor como o Giovanni que se arrependeu de tudo que fez porque foi um invasor porque fez parte do MST como ele mesmo disse foi um laço do diabo que o levou é Givaldo Givaldo e que nas minhas orações eu vou lembrar dele porque eu quero que ele tenha vida longa e que esses bandidos que fizeram do Estado que esses bandidos desses deputados que usam essas pessoas como massa de manobra para invadir terras que essas pessoas sim essas pessoas venham perecer na cadeia que essas pessoas venham ser cada vez mais enxotadas para fora nós vimos agora nas urnas como bem dito pelo sargento Rodrigues como foi a resposta nas urnas desses canalhas petistas e dessa esquerda mentirosa nós nas eleições eu quero lembrar um fato muito importante nas eleições teve uma delação contra a Dilma no Caixa 2 e eu pessoalmente fui até a residência da Dilma num ato de deboche levar a Mandioca e fazer um debate com ela sobre essa delação em quatro minutos em quatro minutos a polícia militar chegou e a segurança da Dilma chegou para esse tipo de gente a polícia militar está funcionando no estado de Minas Gerais eu estou aqui para poder dizer sobre o comando geral da polícia militar sobre o Albert Figueiró este petista que está massacrando a tropa no estado de Minas Gerais esse comandante que vem destruindo a instituição polícia militar no estado de Minas Gerais este comandante com estrelinha no peito que faz tudo para o governador Fernando Pimentel eu quero dizer que chegou o fim dessa era petista e desse comando da polícia militar me envergonha um homem que chegou na altura que chegou para trabalhar em favor de um governo comunista marxista como esse é uma vergonha assistir que os senhores estão se humilhando para ter de volta aquilo que é seus assim nessa mesma casa com o visto do deputado nós tivemos mais de 5 milhões de visualizações através dos líderes do pessoal que era do MST na época que aqui estava presente tivemos muitas visualizações em relação às denúncias que eles fizeram principalmente do Silvio Neto que os ameaçavam de morte então nós tivemos muitas e muitas visualizações porque eles se sentiram ameaçados e essa turma da CUT e do PT nos atacaram muito na rede social porque nós ficamos do lado desses senhores e de fato eu sinto muito por eles que a qualquer momento pode acontecer algo como eu disse eu espero que o plano espiritual venha protegê-los porque abriram a boca fizeram graves denúncias aqui de tratores que foram roubados e que eu espero que a Polícia Federal também através das denúncias que são feitas por essa casa venha tomar medidas para que ache esses tratores que foram doados e que foram vendidos por Silvio Neto e sua turma olha para finalizar a minha frase para finalizar a minha fala eu peço aos senhores aqui presentes que essa luta seja sempre nossa porque embora eu não seja produtor rural embora eu não não tenha conhecimento do trabalho dos senhores a propriedade dos senhores precisam ser protegidas como a minha e como a minha família e sinto um pouco na pele a dor da senhora ainda chorando no começo do ano naquele microfone é um exemplo para mim a garra e a força da senhora por ver tanto desprezo desse estado fingindo pagar as propriedades dos senhores sendo que eles não conseguem repassar nem o ICMS dos municípios nem o FUNDEB nada eles não conseguem pagar nada folha de pagamento inchada o estado todo destruído trouxeram petistas de todo lugar do Brasil e fizeram daquilo ali o seu curral eleitoral para eleger deputados como Rogério Corrêa Dilma Rousseff nos processou e disse que fomos indelicados a ir à casa dela mas no vídeo vocês podem assistir que nós falamos com os policiais e com quem nos atendemos que nós não fizemos como o MST nós não apedrejamos a casa dela como fizeram na casa da ministra Carmen Lúcia nós não jogamos tintas não colocamos pneu na porta da casa dela não incendiamos nada e não tocamos em objeto nenhum fomos educados do princípio ao fim demonstrando realmente que somos completamente contrário a essa violência trazida pelo MST realmente contrário a esse absurdo desses invasores criminosos e terroristas que se apoderaram das nossas terras no estado de Minas Gerais eu finalizo aqui agradecendo imensamente que Deus dê vida longa a esses deputados que bravamente estão lutando em favor do nosso estado muito obrigado presente uma palavra deputado sargento Rodrigo depois mais os outros dois também que o sargento vai estar saindo presidente eu cometi aqui uma uma um pequeno deslize aqui quando eu fiz a minha primeira abordagem esqueci de cumprimentar aqui o nosso futuro colega aqui o deputado Bruno Engler seja muito bem vindo e eu espero que ele vá com boa comissão de segurança pública conosco né pelo menos apresenta perfil para a comissão isso é muito bom então seja muito bem vindo viu Bruno será uma satisfação tê-lo aqui conosco porque a gente sabe quando as pessoas são pessoas do bem presidente eu como eu preciso sair nesse momento eu fiz uma leitura rápida aqui do relatório de visita visita técnica né da comissão de direitos humanos e me chamou a atenção mas eu vou levar para a comissão de segurança pública eu vou pedir a assessoria que prepara aqui um requerimento me chamou a atenção algum trecho aqui do relatório onde diz o seguinte o dirigente do MST Silvio Neto saudou os presentes e convidou à mesa os deputados Cristiano Silveira e Rogério Corrêa quer dizer é o moço que estava mandando lá durante a visita não dá para você entender porque se é uma visita oficial da comissão quem chama para o início de conversa quem chama é o presidente dentro da comissão se eu faço uma visita lá no acampamento se nós fizermos uma visita com a comissão de segurança pública é a comissão que chama os demais aqui a gente que conhece dessa desse procedimento regimental e dessa formalidade do processo legislativo já nos causa uma estranheza que é o líder do MST é que convida os deputados para a mesa então e segue aqui o relatório e o relatório é feito pela consultoria ou seja os consultores tentaram retratar o máximo aquilo possível que foi registrado convido os deputados Rogério Corrêa Cristiano Silveira os deputados federais Luiz Couto Adelmo Carneleão João Daniel Valmir Assunção o procurador de justiça Afonso Henrique e Beatriz da Silva Serqueira que é a deputada eleita Silvio Neto realçou a importância de se organizarem as providências e os encaminhamentos jurídicos necessários à reversão da decisão de reintegração de posse pontuou que o momento é de intensificação da resistência intensificação da resistência a tradução de intensificação da resistência é continuar invadindo ou desobedecer a ordem judicial isso que é a tradução do que está escrito aqui no relatório segue aqui o relatório intensificação da resistência de toda a classe trabalhadora toda a classe trabalhadora eu pincei duas falas aqui até mostrei para o prefeito não apenas os trabalhadores rurais criticou a agenda prestam bem atenção nesse trecho criticou a agenda conservadora de supressão de direitos duramente conquistados quer dizer a eles os direitos estão sendo suprimidos mas e os direitos dos produtores dos verdadeiros trabalhadores do campo de quem produz de quem é proprietário de terra que tem ali violado a sua condição enquanto proprietário e seguiu criticou a agenda conservadora de supressão de direitos duramente conquistados que se materializa mais recentemente em ataques por intermédio do poder judiciário então decisão judicial agora virou ataque aos integrantes do MST é isso que está escrito aqui e quem quiser cópia é fácil nós passamos cópia para todo mundo presidente Arantes caso alguns dos presentes desejem cópia só vou solicitar aqui a nossa competente assessoria e tirar quantas cópias necessárias e entregar para ele para que eles tenham em mãos vocês também precisam ter em mãos o relatório produzido pela comissão de direitos humanos aqui da Assembleia agora esse trecho aqui eu faço questão de aportar requerimento na comissão de segurança pública e encaminhar o juiz responsável pela decisão judicial que o juiz agora não profere sentença eu sou deputado o juiz profere a sentença contra a minha pessoa eu vou fazer o que a sentença é sentença eu tenho que acatar é meu dever acatar como qualquer outro agora não aqui na fala deles são ataques a decisão judicial é ataques isso é para vocês verem e para quem está nos assistindo pela TV Assembleia agora nesse momento ao vivo para entender como é que é o pensamento do MST e aqueles que estão ao lado deles aqueles que estão ao lado deles porque eles pregam a invasão de terra a invasão de propriedade privada a prática do crime a céu aberto a luz do dia nós certificamos as fotos estamos de posse ali das fotos as fotos serão levadas e agora eu vou anexar que durante a visita da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia foram certificados através de fotos e imagens que objetos furtados estavam lá no acampamento dos do pessoal do MST e que a Polícia Civil precisa imediatamente atuar é isso que nós vamos colocar no nosso requerimento e vamos exigir porque eu não faço audiência pública e que essa audiência se perde com o tempo não a gente dá prazo para as autoridades para concluir e depois eu volto e cobro novamente para quê? porque senão tem gente que acha não vamos deixar esse inquérito aqui vamos deixar ele ser esquecido nas gavetas nas escrivaninhas então a audiência pública que eu presido na Comissão de Segurança Pública eu tenho certeza que não e como eu sei que o presidente dessa comissão aqui é um deputado sério honrado trabalhador que eu tenho orgulho de ter aqui como colega deputado que é o deputado Antônio Carlos Arantes disse a ele pessoalmente que fiquei muito feliz com a reeleição dele e com a votação expressiva sinal que ele trabalhou muito bem na região que eu vim conhecer de perto pessoalmente no dia a dia e vi que era um deputado sério trabalhador honrado e de origem de vocês que representa vocês aqui muito bem muito bem representa os interesses de produtores rurais principalmente daquela região sul-mineira então está de parabéns o presidente dessa comissão mas ele tem um parceiro lá na Comissão de Segurança Pública ele tem um deputado que coaduna com o pensamento dele e que realmente também defende os trabalhadores e os produtores eu não tenho problema nenhum em discutir reforma agrária eu não tenho problema nenhum em fazer reforma agrária de forma séria desde que eu obedeço os princípios também constitucionais infraconstitucionais que já estão previstos não na marra porque eles querem é na marra eles querem invadir cometer o esbulho processório eles querem furtar eles querem saquear ameaçar pessoas ameaçar deputado já falei com o deputado aqui vamos pegar as notas está aqui gráficas dessa última reunião e vamos aprovar requerimento na Comissão de Segurança Pública pedindo a abertura do inquérito contra o Silvio Neto esse poço ele acha que ele é quem na hora do dia ele acha que ele é intocável não não é intocável não ele tem que responder criminalmente vem aqui na Assembleia faz uma ameaça faz igualzinho o representante aqui do MBL falou eu vou fazer a crítica se o deputado quiser me processa ele tem que responder viu Arantes nós não podemos deixar passar batido não podemos esse tipo de pessoa nós não podemos perder o princípio da oportunidade e da legalidade que aqui foi colocado quando ele proferiu essa ameaça uma pena eu disse ao Arantes que eu não estava lá e se eu se o cidadão faz uma ameaça dessa aqui eu dou voz de prisão para ele é na hora tem flagrante delito qualquer um do povo pode polícia deve o deputado que está presidindo na sessão tem o dever de fazer se é comigo eu dou a voz de prisão para ele está preso pelo crime de ameaça chamava a polícia legislativa acionava a polícia militar redigia a ocorrência conduzia ele preso em flagrante você quer soltar uma advogada vai lá na delegacia aqui não aqui está preso e sairia daqui algemado sairia da comissão algemado porque preso tem que estar algemado inclusive para preservar a integridade física dele e daqueles que estão conduzindo esse tipo de pessoa está precisando baixar o facho esse tipo de pessoa está precisando o rigor da lei e a lei existe gente também não é só para ser invocada por um lado não é pelo outro também é pelas pessoas de bem quem trabalha quem produz e nós não podemos aceitar peço mais uma vez desculpas deputado Arantes pela minha pela minha fala eu não consigo falar é poucos poucos segundos parabéns a vossa excelência mais uma vez todas as vezes que vossa excelência mencionar eu faço questão de deixar tarefas do meu gabinete para vir aqui te dar apoio a essa comissão e o seu trabalho mais uma vez Bruno Engel seja muito bem vindo e espero que a sua a sua juventude a sua vitalidade possa somar conosco aqui nos próximos quatro anos parabéns a todos que vieram aqui tiveram a coragem de fazer as denúncias se cobrar mas não se calem não se calem continue denunciando firmemente que uma hora alguém vai ouvir e vai tomar a providência tá na comissão de segurança pública da assembleia enquanto eu presidi essa comissão presidida pelo deputado Antônio Carlos Arantes todas as vezes que vocês vierem aqui nós vamos ouvir com respeito com atenção e vamos tomar a providência parabéns a todos vocês muito obrigado deputado Daniel Rodrigues vai com a palavra Ivan Gunter do movimento MBR também obrigado bom dia a todos os presentes bom dia a mesa e é interessante nós estarmos aqui tratando a respeito do MST para começar o que é o MST é um movimento de trabalhadores pobres e sem terra trabalhadores que necessitam da terra para produzir e etc mas se você analisar a situação atual do Brasil o MST é de longe um dos maiores latifundiários no país que controla uma quantidade imensa de terras mas mesmo assim não produz absolutamente nada é totalmente improdutivo ao contrário do agronegócio que eles gostam tanto de demonizar e atacar um agronegócio que na realidade infelizmente é o grande motor da economia brasileira e eu digo infelizmente porque o Brasil está em uma situação deplorável industrialmente no que se diz respeito a todas as áreas de modo que o agronegócio é obrigado a carregar o piano da economia brasileira nas costas sozinho e sendo frequentemente atacado é interessante dizer sobre o MST também que ele tem essa tradição de luta campesina marxista que já foi observada na história do mundo muitas vezes não é nenhuma novidade para ninguém aqui podemos citar o exemplo da revolução russa em que as massas camponesas foram insufladas e isso resultou em 6 milhões de mortos na Ucrânia apenas pela fome e mais milhares e milhares de mortos devido a fuzilamentos condução de pessoas para gulags e etc podemos citar o exemplo da China também que foi ainda pior onde houve uma verdadeira revolução campesina e o resultado disso foram mais de 60 milhões de mortos mas se alguém achar que eu estou buscando exemplos muito antigos exemplos de fora da nossa realidade eu posso trazer aqui o exemplo da nossa vizinha Venezuela na época em que Hugo Chaves ainda estava vivo e havia começado a mandar na Venezuela ele começou um processo de desapropriação de fazendas de estatização de fazendas e agora anos depois o que que nós vemos o resultado da população passando fome vivendo em miséria buscando se refugiar no Brasil e o que dizem os comunistas o que dizem os bolivarianos dizem que a culpa é dos empresários dizem que a culpa é dos americanos eles vão destroem a economia agrária do país estatizam tudo e colocam a culpa no capital financeiro internacional e aqui em Minas Gerais nós vemos alguma coisa muito diferente bom senhores eu percebo que o que o Pimentel tem de relação com esses movimentos de relação com o MST não é nenhuma vontade de melhorar a vida daquelas pessoas de trazer prosperidade de garantir uma vida digna afinal se o objetivo dele mesmo é a reforma agrária por que então essa reforma agrária não aconteceu nos 13 anos de governo do PT a reforma agrária inclusive que o MST prega é uma das coisas mais retrógradas que nós temos no mundo atualmente porque eles pregam essa visão romantizada do homem no campo que vai plantar para subsistência e senhores eu sinto dizer isso é uma total falácia é uma ideia totalmente retrógrada a tendência no mundo é que commodities agrícolas tenham seu preço reduzido devido a melhoramentos de produção melhoramentos de técnica que tornem os produtos mais baratos e mais acessíveis para a população nós temos observado isso ao longo da história com a crescente queda do preço de alimentos que tornou agora a fome no mundo um problema de ordem muitíssimo menor do que era por exemplo há 30 anos atrás então a ideia que o MST prega além de ser criminosa contrária à propriedade privada ela também é extremamente retrógrada então para concluir qual que é o objetivo do Fernando Pimentel com esses assentamentos do MST se não é trazer a prosperidade para ninguém bom se vocês observarem a maioria dos assentamentos do MST não só em Minas mas como no Brasil inteiro são localizados aonde as margens de rodovias em pontos estratégicos alguns assentamentos próximos a capitais alguns assentamentos realmente a poucas dezenas de quilômetros de capitais que funcionam como um verdadeiro estoque de militantes para que por exemplo o Pimentel possa mandar até lá um ônibus convocá-los e aí coagir os deputados que estejam contrários a ele em alguma votação em alguma questão numa assembleia legislativa aqui em Minas nós vemos isso com muita clareza o Pimentel usa esses assentamentos usa esses sem terras com o objetivo de coagir os deputados semana passada nós vimos esses criminosos do MST atacando o deputado Arantes ameaçando de morte fazendo tudo que se tem direito agora eu creio que as coisas mudaram agora eu creio que nós não temos mais um governador petista que vai dar resguardo a essas pessoas e poderemos finalmente ver a lei sendo aplicada tanto na questão da fazenda dessa senhora sentada na minha frente como em mais centenas de questões geradas por esse movimento criminoso que só tem espalhado realmente violência e discórdia em nosso estado e em nosso país obrigado muito obrigado Ivan Guntem também do movimento do MBL agora com a palavra do doutor Marcelo Lobato e aí para encerrar nós já podemos passar a palavra para o deputado aqui o Engler bom dia a todos Bruno Engler novamente bom dia a todos infelizmente o que a gente viu aqui de tudo é que o MST não tem compromisso nenhum com a verdade dos fatos e não tem respeito a decisão judicial a ordem legal a ordem democrática a divisão dos poderes nada o que é falado simplesmente jogado ao vento nós tentamos combater com provas com provas reais com provas técnicas essa comissão que foi formada nós não temos dúvidas nenhuma que é plantada não plantada mas ela servirá com a base fática mentirosa para um eventual recurso judicial ou seja vai se fazer toda uma situação totalmente inverídica para tentativa de manipulação ou confundir o judiciário com a verdadeira com os fatos reais houve o técnico aqui que acabou de comprovar que a área total ocupada pelo MST ela não supera 2 a 3% da área total que tem que ser reintegrada que é quase 4 mil hectares ou seja uma produção irrisória insignificante com base no potencial econômico financeiro e social que a área tem de produzir a ocupação não tem fim social algum o fim dessa ocupação irregular e ilegal é exclusivamente político os benefícios sociais que a empresa em funcionamento vai trazer para toda a sociedade de campo do meio é infinitamente superior do que uma ocupação que não produz e que não gera nenhuma renda para a própria sociedade de campo do meio e o desrespeito à lei é tão absurdo que no meio desse processo de reintegração foi editado um decreto de desapropriação estadual para fins de interesse social de ocupação de colonos ou seja evidentemente um fim de reforma agrária esse decreto é tão ilegal tão inconstitucional que o tribunal de justiça a unanimidade não teve nenhum voto sequer divergente decretou a nulidade desse decreto e por que que esse decreto é nulo ele não obedeceu a ordem constitucional única ente competente para promover a reforma agrária é a união federal através do INCRA o estado não tem competência legislativa para promover a reforma agrária o que dá um tom ainda mais político a essa invasão é evidente que o departamento jurídico do estado tinha plena consciência que um decreto estadual não pode fazer o que fez e o pior existe uma lei federal lá de 1995 que impede a vistoria e a desapropriação de área invadida nenhuma área invadida do estado de Minas Gerais ou de qualquer estado do Brasil pode ser objeto de inspeção judicial ou inspeção administrativa não pode ser objeto de desapropriação e o motivo é muito simples como que é possível avaliar uma área que está invadida que está sem produzir há um, dois anos porque as reintegrações até então não eram cumpridas como pode ser avaliado justamente uma área que está invadida esse foi o motivo de edição dessa lei federal essa lei federal impede que qualquer área invadida seja objeto de sequer avaliação só pode haver desapropriação de imóvel invadido dois anos após finalizada a invasão então não foi por outro motivo que o tribunal de justiça anulou completamente esse decreto e mais o que está sendo tentado produzir é que a área invadida existe um apelo social que existem várias famílias que existe uma produção relevante a inspeção judicial além da inspeção de vossa excelência que fez lá verificou a área produzida é insignificante é irrelevante a quantidade de famílias de almas que tem lá é mínima e outra a maioria das pessoas do MST são pessoas de bens como todos que tiveram aqui a maioria entende que decisão judicial deve ser cumprida tanto que hoje mais de 70 a 80% dos invasores já saíram de bom grado porque entendem que decisão é cumprida decisão judicial não deve ser debatida pelo legislativo não deve ser feita uma comissão para debater se a ordem deve ser cumprida se a ordem é justa se a ordem é injusta se a ordem é ilegal se eles entendem que é ilegal é injusta que se faça pelo meio próprio que é o meio recursal infelizmente nós todos aqui falaram todos aqui viram que o meio recursal vai ser evado de coisas que são inverídicas que não condizem com a realidade no dia da inspeção judicial o sargento que é responsável pela área o oficial de justiça todos falaram e todos verificaram está na inspeção judicial não estou inventando nada que a maioria que está lá está lá por ordem de terceiros e outros 50% estão ociosos completamente ociosos o oficial de justiça constatou que o que é alegado de quantidade de ocupação não existe então a partir do dia sete foi dada uma ordem obedecendo todos os requisitos legais que é a vistoria prévia a tentativa de conciliação e com a impossibilidade da conciliação foi deferida a ordem de reintegração só falando da questão da conciliação no dia está mais perto do microfone no dia da audiência nós propusemos o acordo que todas as pessoas produtoras rurais que estivessem lá que no outro dia seriam empregadas pela empresa eles não quiseram só para falar que a gente propôs o acordo exatamente essa desocupação essa reintegração ela tem um fim social muito maior do que uma ocupação de ínfimo parte da fazenda ela vai gerar empregos imediatos então por esse todos esses fatos foi concedida a reintegração no dia sete de novembro e hoje eu acho que a gente deve começar uma contagem regressiva já temos vinte dias que a ordem judicial não é cumprida vamos começar uma contagem regressiva que vamos ver até quando que essa ordem vai ser descumprida vai ser desrespeitada então por isso eu agradeço a presença de todos nós aqui e com motivos técnicos com provas documentais com provas técnicas houve georreferenciamento da área inteira com mapas do Google com viagem de drone para comprovar de forma documental porque não adianta a gente falar porque a gente falar aqui a gente vai estar contrapondo a mentiras e não vai adiantar em nada a gente comprova os documentais nós estamos comprovando que a área não é produtiva existem poucas pessoas e que eliminar foi justa e deve ser mantido obrigado muito obrigado doutor doutor Marcelo Lobato agora com a palavra o deputado Bruno Engre boa tarde a todos gostaria de iniciar cumprimentando a todos os presentes no público ao presidente da comissão o deputado Antônio Casarantes o prefeito de Campo do Meio e o doutor Giovanni proprietário o que se trata aqui na verdade é de uma invasão ilegal eu separei alguns trechos de toda a audiência que mais me chamaram a atenção que eu acho relevante a gente falar sobre primeiro foi gente dizendo aqui no vídeo e até aqui que o MST está acima da lei o MST não respeita a lei e realmente está porque a lei vale para todos não vale para o MST mas por que o MST pensa que está acima da lei porque nós tivemos um governo do PT que os colocou nesse patamar tanto na esfera federal como agora na esfera estadual porque o MST age com violência destrói invade propriedade ameaça as pessoas como a gente ouviu aqui o relato e nada lhes acontece se o cidadão comum não vinculado a esse tipo de movimento faz esse tipo de coisa certamente já estaria sofrendo a repercussão legal já estaria respondendo o processo e até mesmo poderia estar encarcerado mas os membros do MST não porque o MST é um movimento social você não pode mexer com o movimento social e por aí vai e o MST está desesperado está desesperado por quê? porque nós temos um novo presidente eleito o capitão Jair Bolsonaro que já afirmou categoricamente que para ele o MST é movimento terrorista porque é isso que o MST é um movimento que invade a propriedade alheia que destrói tudo que encontra pela frente que aterroriza os produtores e que ameaça aqueles que não seguem a pauta ideológica porque ouvimos aqui mais de um que foram expulsos do dito movimento por não seguir a cartilha política ideológica do PT e por isso foram expulsos e são ameaçados e tem as famílias ameaçadas até hoje isso é um movimento terrorista que não sofre consequência nenhuma mas isso está para mudar e eles estão muito preocupados elegemos também um governador que é um liberal o senhor Romeu Zema e na condição de deputado estadual o que eu já espero dele mas vou cobrar muito é que ele não dê trégua para esse tipo de gente que não faça como o governador Fernando Pimentel que só quer saber de passar a mão na cabeça desse pessoal Fernando Pimentel que também tem um histórico terrorista a gente sempre vale ressaltar na época do regime militar mas aí o que acontece é que o MST não respeita a lei invade as propriedades de maneira irregular e quando a gente tem uma decisão judicial de reintegração de posse o que é que o movimento faz? descumpre simplesmente ignora o poder judiciário e vem aqui na Assembleia Legislativa pedir aos seus deputados que façam uma audiência para que eles possam choramingar e se fazer de coitados novamente o MST está acima da lei como o senhor advogado bem colocou qualquer um que recebe uma decisão judicial ele tem que cumprir se ele está insatisfeito ele vai interpor recurso mas ele tem que cumprir ele não pode simplesmente dizer que se dane o judiciário eu não vou cumprir como o MST faz repetidamente aí vem aqui com esse discursinho hipócrita de se fazer de vítima de demonizar o agronegócio o agronegócio não tem que ser demonizado o agronegócio tem que ser defendido o agronegócio é a base da nossa economia no Brasil inteiro e principalmente aqui em Minas Gerais o doutor Giovanni na sua exposição já falou que assim que a reintegração de posse for efetivada já tem um acordo para produzir nasquelas terras para gerar emprego nasquelas terras só que esse movimento criminoso simplesmente impede o progresso da região o aquecimento da economia a geração de empregos porque não respeita a decisão judicial e aí vem aqui se fazer de vítima aí falam que é preciso fazer uma visita conjunta ao acampamento do MST para que a gente possa ferir de fato o que acontece lá porque tem inversões díspares eles dizem uma coisa nós dizemos outras mas aí é muito fácil quando você comunica a organização que você está indo lá ouvi aqui de um membro expulso do movimento que lá para eles é reduto eleitoral e que eles têm extrema facilidade de levarem pessoas para a fazenda então se você anuncia olha vou estar lá no dia tal hora tal eles armam um circo enchem aquilo de pessoas e dizem que tem um mundo de famílias lá agora quando o juízo foi lá sem avisar os criminosos obviamente ele viu a situação real que nada do que foi falado pelos líderes do MST e pelo pessoal da bancada do PT é verdade que não se caracteriza uma ocupação legítima e sim uma invasão ilegal e é baseado nesse parecer técnico que o juízo deu uma decisão de desocupação das terras e o que nós queremos é simplesmente que a decisão do judiciário seja cumprida como o deputado sargento Rodrigues bem colocou o desrespeito ao judiciário é tanto que eles chamam a decisão judicial de ataque quando o judiciário emite uma decisão de reintegração de posse para voltar ao estrito cumprimento da lei isso é ataque ao movimento criminoso MST segundo a nossa comissão de direitos humanos é lamentável que eles tentem questionar o judiciário como eu disse semana passada parece que é praxe do partido dos trabalhadores questionar o judiciário sempre que eles podem eles estão questionando e para finalizar eu quero abordar o decreto do Pimentel de desapropriação que ele tentou realizar com indenização pela terra basicamente ele queria usar o dinheiro público para comprar essa terra para o MST aí eu pergunto aqui ao governador eu sei que eu não vou ter resposta mas eu pergunto ao governador com que dinheiro o governador o senhor não faz os repasses das prefeituras o senhor não paga os servidores o senhor não paga os policiais o senhor não paga os bombeiros o senhor não paga os professores que dinheiro é esse que o senhor está escondendo que não tem para pagar o funcionalismo que o senhor tem para comprar a fazenda para o MST faça-me um favor é uma vergonha esse cidadão no posto de governador do estado de Minas Gerais tentar fazer uma maracutaia dessas mas graças a Deus o governo dele está acabando espero que o próximo seja mais próspero e tenho certeza que assim como eu vão ter outros deputados vigilantes para garantir o respeito à propriedade e garantir que o cidadão mineiro vai ter os seus direitos respeitados muito obrigado muito obrigado deputado Bruno Engel o menino nem tomou posse ainda né gente você já viu né quem está chegando prepara está chegando com garra com força e já com muito conhecimento vai ser um grande deputado se Deus quiser e vai poder ajudar muito o povo mineiro viu Bruno principalmente nessa questão do direito de propriedade você que inclusive está formando no direito vai ser um legislador competente se Deus quiser então partindo para o encerramento eu não desanimo eu tenho muita esperança tenho muita fé inclusive aqui na na audiência pública o Bruno inclusive estava presente né eu fiz a minha fala mas eu tive que sair porque tinha o evento dos prefeitos porque os prefeitos como bem disse o Bruno está sendo saqueado as prefeituras estão sendo saqueadas não pelos prefeitos graças a Deus mas estão sendo saqueadas infelizmente pelo governo do estado Fernando Pimentel e aí eu tive que sair mas durante o tempo que eu me ausentei o seu Silvio Neto me chamou de assassino me chamou disse que eu trago jagunços para cá se tem algo na minha vida e na minha família esse tipo de prática eu falo que a minha arma a minha proteção é Deus é a fé que eu tenho o nome limpo e essa garra para trabalhar para o bem do povo eu não preciso de jagunço e quem tem jagunço também quando tem que ser assassinado será quem agora a palavra assassino se Deus quiser nunca vai fazer parte da minha história nem da minha família se Deus quiser mas eu tenho muita esperança porque o Brasil perdeu a disciplina né nas escolas nas ruas na sociedade de uma forma geral que tudo pode errado fazer errado tudo pode mas agora não agora está chegando um presidente que é ele é aficionado por segurança por disciplina né militar e se está vendo a equipe que está colocando lá a equipe dele vai ver veja o currículo tem sido motivo de elogios de muita esperança inclusive da minha pessoa é engenheiro mas militar professor ligado ao militar militar gosta de disciplina gosta de as coisas mais mais claras com regras que sejam cumpridas então pode ter certeza Bolsonaro está chegando e vai enquadrar não tenha dúvida que vai o Zema é um governador eleito foi muito bem votado tem que tirar o chapéu para ele tem que respeitá-lo captou aí a vontade do povo e elegeu com uma margem folgada de voto é o empresário o empresário também sabe o que é direito de propriedade então eu espero que ele não só saiba mas também coloque na prática o que ultimamente tem faltado que é essa disciplina e o cumprimento das leis e aí você pode ter certeza que o direito de propriedade em Minas vai ser respeitado ô Bruno o governo pimentel que já falo o desgoverno mesmo no final de mandato junto com Rogério Corrê durante todos os quatro anos eles vieram com os projetos aí tentando cada dia mais eliminar e dificultar direito de propriedade jogar no lixo essa nossa constituição e apresenta o projeto nós temos bons consultores tem um bom assessor bons assessores e a gente consegue segurar o apoio da FAEN que tem sido muito importante e agora recentemente o ano passado mandou para cá um projeto que facilitava a vida dos invasores e dificultava a reintegração e criava-se um conselho que esse conselho era todo ligado ao lado do invasor nunca no conselho que 32 cadeiras ali não teria ninguém para defender o proprietário conseguimos segurar o projeto o projeto não morreu não está dormindo o projeto do deputado Rogério Corrêa ele citava no início do projeto quando fizemos algumas mudanças um monte de mudanças e ainda seguramos o projeto que se acontecesse a reintegração de posse a polícia teria que ir desarmada a pé sem não podia levar cachorro não podia levar arma não podia levar arma a polícia teria que ir só não faltou falar que a polícia teria que ir sem roupa também e levando uma caixa cheia de pombinhos brancos e um monte de flores para entregar para as pessoas só faltou isso o resto tinha tudo então é o fim da picada e muitos deputados defendendo mas nós conseguimos segurar o projeto agora o Rogério criou um novo projeto e eles são espertos quando você pega os projetos deles se você estiver com pressa eles jogam a bola nas costas porque você vê rápido eles são os projetos são bem feitos são bem preparados só que aí no finalzinho lá em algum ponto tem uma pegadinha o projeto do Rogério é de apoio ao semiárido quem é que não quer apoiar essas pessoas que vivem no semiárido é muito eu totalmente favorável poder apoiar tanto tem ajudar só que ali aí determinado ponto ele coloca lá assim entre aquelas pessoas do semiárido que já estão lá aí coloca a palavra incluindo a palavra incluindo vocês sabem o que é incluindo aquelas tradicionalmente tradicionalmente ocupadas quer dizer as invasões pelos povos pelos povos incluindo aquelas tradicionalmente ocupadas pelos povos e pelas comunidades tradicionais que é aquele caso das comunidades tradicionais essas invasões estão tendo as margens dos rios federais então essa palavra incluindo já dá toda a cobertura a esse pessoal para ficar lá na fazenda e dá toda a cobertura para um monte de invasões porque eles vão falar que ali já estavam invadidos então sabe gente mas não vai passar nós estamos segurando e vamos conseguir hoje inclusive tem na comissão aqui de fiscalização financeira e estamos em cima e não vamos deixar esses projetos prosperar como um monte de outros projetos do próprio governo do Pimentel tem um plano que é um plano estadual de enfrentamento da pobreza em Minas Gerais olha gente quem não é a favor de enfrentar a pobreza todos nós somos favoráveis queremos ajudar só que no fundo no fundo a hora que você lê o projeto você percebe que quer legalizar aquilo que aconteceu lá na fazenda no campo do meio legalizar a implantação de energia elétrica e água nesses pontos por quê? porque o invasor invade muitas vezes uma área mas ali fica as condições realmente é complicado ficar num barraco sem água e sem energia muitos vão saindo então quando coloca essa água e energia aí já facilita aí o cara levanta mesmo um barraco aí fica mesmo então esse é o projeto dele então estamos segurando e vamos segurar não vamos deixar porque já está na contagem regressiva graças a Deus de forma melancólica mas se Deus quiser esse governo não vai conseguir aprovar esses projetos aqui na casa deputado com licença só aproveitando o ensejo do senhor falando dos projetos serei breve em São Joaquim de Bicas tem um assentamento também do MST que estão nas terras do Eike Batista e agora vendo com a transição do novo governo essa coisa toda resolveram transformar lá em aldeia indígena os assentados agora viraram aí eles estão pedindo doação e claramente as fotografias estão colocando como se fosse índios pataxó inclusive a minha bisavó era pataxó eu vou arrumar uma boquinha no meio deles lá também aproveitar já que agora virou índio e a fotografia eles estão pedindo donativos e você pega literalmente a foto dos assentados ali com apoio do Mídia Ninja com apoio da CUT com apoio dessas pessoas lá o índice de criminalidade na cidade de São Joaquim de Bicas subiu demais dificilmente passa uma semana sem um homicídio dentro do assentamento mas eles insistem em dizer assentamento ou invasão a invasão né perdão a invasão deles e o interessante é que agora eles estão transformando lá em aldeia indígena então é mais um caso é o fim da picada é o fim da picada essas áreas do Eike Batista eu concordo inclusive que ela é uma área pública tem que ser do povo porque foi financiamento foi dinheiro público agora o que o governo tem que fazer o que o Estado tem que fazer ou a União ocupar essas áreas mas ocupar alguns projetos projetos que realmente dê resultado lá são áreas caríssimas que são muito perto de Belo Horizonte mas aí está lá vai lá quem é que está lá tudo de carrão né pessoal tudo chique inclusive aqui de Belo Horizonte bom então apresentando alguns requerimentos entre eles pedindo a polícia militar providência para que disponibilize imediatamente proteção dos senhores Valdemar Eduardo Batista Silva Givaldo Dias Costa Gilberto Antônio Faustino e também moradores do acampamento Fome Zero e esse pessoal que está sendo ameaçado de morte por não concordar com as propostas do MST então está registrado e hoje a tarde nós temos comissão de água e pecuária esperamos aprovar esse requerimento solicitando apoio policial para isso e para todos que estiverem sendo ameaçados aí pela turma do Silvinho também nós estamos um dos requerimentos também seria a visita da comissão de agropecuária a Brasília onde nós vamos visitar o futuro diretor secretário especial de assuntos fundiários que é o Luiz Antônio Nabar Garcia para também falar sobre o que está acontecendo aqui em Minas Gerais na questão desses assentamentos e o que será o futuro secretário e da mesma forma também nós queremos visitar a futura ministra Tereza Cristina também para o mesmo assunto e também encaminhar ao secretário de Estado de Desenvolvimento a grade Belo Horizonte pedindo informações sobre a relação completa de terras devolutas catalogadas em Minas Gerais e também é o mesmo né e também solicitando a Polícia Militar de Minas Gerais no comando a imediata reintegração de posse da Fazenda Ariadnópolis porque se já tem a decisão tem que tomar providência então estamos oficializando a Polícia Militar de Minas Gerais para que exerça esta desocupação na Fazenda Ariadnópolis provavelmente hoje à tarde na comissão tenha mais alguns requerimentos mas esses são os requerimentos que nós estamos então também o requerimento na proteção individual também das pessoas Silas e também Giovanni enfim todos que estiverem sendo ameaçados e correndo risco de vida nesta região então cumprida a finalidade da reunião eu agradeço a audiência agradeço a participação de todos encerramos os trabalhos e hoje à tarde às duas horas às três horas nós temos reunião ordinária da comissão de agropecuária muito obrigado a todos que Deus proteja cada um de vocês que Deus é agradeço a todos a todos a todos a todos Obrigado.